E aí, João Kleber, tudo bem, meu querido? Meu nome é Robson. Fala, Robson! João Kleber, eu queria fazer um desafio aí pro Toninho. Ele é malandrão, todo, né? É. Travão. Faz o seguinte, o desafio é ele aí, ó. No dia do jogo da Copa, ele pegar, se vestir com a camiseta da Alemanha, entrar no barzinho e ter que torcer pra Alemanha. E aí, João Kleber? Eu vou cumprir o desafio, só que é o seguinte, hein? Eu vou apanhar, eu quero ver quem tu vai segurar o beão comigo aí. É que eu quero ver! Pera aí, rapaziada. Beleza? Pera aí, mano. Essa Alemanha perdeu hoje, aí todo mundo torceu contra, né? Todo mundo torceu contra, agora eu vou gorar isso aí. Vai virar o bagulho, nós demos sete de vocês, mano. Nós demos sete de vocês. Nós demos sete, mano. E aí, e aí, tio? Põe aí, mano. Põe aí, mano. Põe aí, mano. Põe aí, põe. Calma aí, mano. Vou sair, mano. Pera aí, mano. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Aqui é nóis, mano. Dá licença, nós metemos sete no bagulho. Metemos sete no bagulho. Aqui é nóis, velho. Você é louco? Pera aí, velho. O cara ainda vai virar. Sete a um, as altas armas, mano. Já perdemos. Só se saiu, cara. Já perdemos, e aí? E aí? Mas aqui é nóis, cara. Não sei de nada, mano. Vamos, mano. Nossa, quase que... O que é nóis? Pera aí, mano. Pera aí, mano. É nóis, velho. Pela, é nóis, velho. Pela, é nóis, velho. Pela, é nóis, velho. Fala, João Cleber. Fala, Tom, seu doido. Aí, ó. Copa do Mundo chegando. Olha como é que eu tô. Adivinha o que vai rolar? Só assistiram pra vocês não saber. Roda aí. Vamos, né? Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Calma. Pera aí de falar com você. Fala, Ló. Fala, eu tô com o Paulo. Nós estamos em clima de Copa do Mundo. Ai, que Copa do Mundo. Deixa eu falar com você, meu. Se você não me der um tempo... Eu vou mozinar isso em mim de novo, eu vou ficar nervosa. Eu sei, querida, mas eu tô tentando falar. A gente tem que ser a superstição minha. A gente tem que ser exa, querida. Eu tô com pressa. Olha meu boné, olha isso aqui. Olha que eu exa. Dane essa sua orelha também, que eu tô com pressa. Nossa, menina, mas você vai ficar tão nervosa assim. É Copa, gente. Passar, eu tô com pressa. Posso deixar pelo menos minha marca? Não, não pode deixar minha marca. Ah, como? Ah, aqui não vou deixar marca o quê? Meu filho, dá pra você tá pensando. Pera aí, pera, calma, deixa eu falar com você. Clima de Copa do Mundo. Deixa eu falar com você rapidão. Vamos deixar marca do Brasil? Vamos deixar marca do Brasil. Vamos deixar marca do Brasil. Oi, João, tudo bem? Fala, dona Jordana, minha querida mineira. O que é certo é certo. Se eu pegar alguma coisa, eu devolvo. Roda aí. Ó, a pegadinha da Jordana é bem bolada. Vocês vão rir muito. Pegadinha inédita. Olá, tudo bem? Meu nome é Jordana, eu vim de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou nova aqui no Pedaço. Eu não conheço ninguém ainda, tô meio perdida, sabe? Ontem seu marido me emprestou uma forma pra bater um bolo, o nome é só. Prestou. É, aí eu queria devolver pra ele, ele tá aí? Queria agradecer ele? Tá aqui sim. Ó, Cristiane, por favor. Que palhaçada é essa de seu emprestamento pra eu emprestar? Eu emprestar? Não prestei nada pra ela, não. Você tá sendo muito cínico, porque você foi até lá comer um bolinho de chubá. Eu não, gente. Foi sim, foi sim, me emprestou. Sensacional, perbolada, pegadinha. Que prazer você tá batendo nele? Ai, vamos rir, vamos rir no João Kleber, show. Que aí, tu sou vizinha? Fala, João Kleber. Parada é o seguinte, hoje eu acordei estressadão, não tô pra bons amigos, certo? E o chicote vai estralar, roda aí que você vai entender. Pá, é nóis que tá. E aí, dog? E aí, meu truque? Beleza, cachorro louco? É nóis que tá. Oi, oi, irmão, oi. Essa parada aqui. O que? Essa parada aí, você colocou aqui. Moto, né? Não, moto, né? Caraca, moleque. Bicho é doido, tá maluco, né? Mas é tudo cachorro louco, né? É lógico, nós é cachorro louco, mas você não pode colocar trava no meu bagulho, não, mano. Ah, mano. A moto é minha. Esqueci a chave. Não, esqueci a chave. Ah, mano, não vou... Não, não vou... Não, não vou... Não, não. Vai dar um chave no bagulho. Como é que vai dar jeito no bagulho se eu não toque a chave, mano? Bata o alicate, meu truque, tá bom? Ligamos o chaveiro, se vira, mano. Leve o celular que eu tô sem crédito. Vou ligar cobrar, bom, cara. Eu vou ligar cobrar, calma, mano. Não vai sair daqui não, vai ser no que, mano. Perdeu o bagulho, mano. Já erra, já. Vamos rir no João Kleber Show. Ó, que fita é essa aqui, mano? Alô? Ô, não tem educação não, eu tô no telefone. Qual, maluco? Tô no telefone, dog. Você não tem respeito, não, mano? Esse cadeado aqui, vacilão. É, é um cadeado. Essa moto é minha, mano. Abaixo, mano. Abaixo o que, rapaz? Eu não tenho a chave daí, agora que eu... Vá, tira, tira, tira. Calma, vida. Vida, vida, o quê? Vida, o quê? Calma, delícia. Pera aí, coração. Tira o bagulho, mano. Tá bom. Vai tirar, mano. Vai tirar, que hora? Vai embora. Tira no dente, seu truque. Oi, João, tudo bem? Eu sou tão inocente, João, mas o pessoal só pensa maldade. Roda aí que vocês vão ver. É assim que eu gosto, hein? Assim mesmo. Ai, gostoso. Ai, que delícia. Tô tirando. Olha, eu tô tirando aqui. Sai daqui, ô, frustradinha. Ai, você gostou, né? Ai, você não usa salto, não? Não sabe andar de salto, né? Gostoso assim. Ai. Nossa, que delícia. Ai, gostoso. Gostoso aqui, meu sapato atirando. Gostoso sentir a liberdade dos pés, assim. Ah, tá, é sapato, né? Você não gosta de ficar sem salto? Meu, mas vai querer brigar. Vai querer brigar. Você acha que eu tô falando desse ser humano? Fala, meu clamber, aí. Falta só três pra mim completar. Aperta o start aí, que eu vou encontrar. Ah, moleque, é nóis que tá. É, no muro, né? Ela tá aqui. Você tem figurinha da Copa aqui? É. Achei, aqui mesmo. Valeu. Caraca, velho. Faltando três só, de outro. Agora, olha, agora. Desesperado. Você é louco. Ontem à noite, correria total, velho. Tenho. Tenho. Também tenho. Vamos rir, vamos rir. Tenta, vixi. Também tem. Ó, firmeza. Valeu, vou procurar mais umas outras bancas aí. Não, mas você já abriu. Você tem que pagar. Pra mim, via figurinha, eu tenho que abrir, né, querido? Sim, filho. Mas aí você tem que pagar, gente. Você já abriu, vende e solta. Não existe isso. Eu não ia pagar, mano. Você é louco? A pegada é essa daí, mano. Pagou o bagulho agora. Por que eu vou pagar o bagulho? Você já abriu o bagulho. Não, firmeza. Dá mais um pacote lá, nós acertamos tudo. Cara de pangaré dessa, você acha que eu vou te pagar, seu vacilão? Tá mesmo? Tem figurinha da Copa? Tenho, tem. Demorou, mano. Enfrentando três pra eu fechar o álbum. Demorou, obrigado. Demorou. Pode escolher. Tá na sorte. Quero essa do meio. E essa aqui. Agora segura aí. De repente, se não tiver aqui, eu... Tô botando três, mano. Aí é outro, né? Tenho. Pegadinho, né? Dizendo o jogo da B-Show. Essa daqui eu tenho. Essas todas. Nossa, mano. Essa banca aqui, sem chance, velho. Você é louco, mas nem tem uma. Nem uma. Valeu. Vamos juntos. Valeu nada, você vai pagar uma coisa. Valeu nada, tem que pagar. Tem que pagar, vem de solta. Dá pra patroa ele. Tem que solta nada, tio. Vai tirar do meu dinheiro, você tá te tirando. Vai tirar do seu dinheiro e eu sou obrigado a pagar, mano. Calma. Vai pagar, mano. Vai pagar, mano. Calma. Vou chamar um guarda ali, você vai ver. Ai, minha empolada. Vai morrer. Chama lá, guarda lá. De repente, eu tô... Vai lá. Vai lá, seu vacilão. Oi, João. Tudo bom? Fala, galera. Eu tava sumidinha, né? Olha aqui a culpa de quem é, viu? Tá doidinha também. Roda aí pra tu ver. Pegadinha inédita. Sensacional. Vamos rir, vamos rir. Oi, moça, tudo bom? Oi. Tá gostosa a sua coxinha? Tá, muito gostosa. Tô um pouquinho sem graça, mas eu queria pedir pra você pagar uma pro meu bebê. Tá bom. Moça, dá uma coxinha pra ela. Igual a dela, moça. Tô um pouco envergonhada, mas muito obrigada, tá? Tá bom. Bebezão, vem cá. Ô, que delícia, amor. Que delícia, gostoso. Tem maionese, ó. Ah, não, peraí, peraí. Será que não tem catuferi dentro? Ele é meu bebê. Ele é meu bebêzão. Você que falou pra mim, né? É meu bebêzão. É meu bebê, meu bebê. É meu bebê, meu bebê. É meu bebêzão, dólar. Você, um bebê. Inclusive, eu não perdi na sua cara. Não perdi na sua cara, você não vai pegar o salgado, não. Ô, moça. Ei, moça, vem cá. Tu não disse que ia pagar a coxinha pro meu bebê. Oi, moço. Tudo bom? Tudo bem? Moça, eu queria te pedir pra eu pagar um salgado pro meu bebê. Pode escolher. Posso? Pode escolher. Ai, eu não... Eu queria uma esfirra dessa. Pode colocar junto com ele. Obrigada, tá, moço? Meu bebê vai amar. Bebezão. Ai, que linda. Olha, meu amor. Conseguiu. De gostoso. Calma, moço. Calma, calma. É esse bebê. Não, não. O bebezão. O bebezão foi eu. Aqui é o nosso bebezinho. Aqui é o seu bebezão. Não, eu sou palhaçada. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. A mãe não queria jogar com o meu. Calma, moço. Deixa meu bebezão comer. Ele precisa. Não, moleque. Deixa aquele que vai pagar. Ô, moça, você disse que você ia pagar o salgado do meu bebê, moço. E aí, João Kleber, beleza? Hoje na minha loja teve promoção. Comprou, ganhou. Quer saber o quê? Tá curioso, né? Aguarda pra você ver. Não vou contar não. Olha o que esse maluco vai fazer. Tá, tá bom, tá bom. Opa, desculpa aí, tá? Falando com o fornecedor aí. Eu gostaria de dar uma olhada pela bolsa. Bolsa? Qual delas que você prefere? Pode ser essa rajadinha. Essa daqui? Bonita, né? Linda. É a que mais sai aqui na loja, viu? Olha, e hoje nós estamos na promoção, viu? Qualquer compra que você fizer, você ganha uma carteira grátis. Uma carteira da hora, tá bom? Nossa, que maravilha. Vai só isso? Quer mais alguma coisa? Não só isso mesmo. Não. Deixa eu te dar só mais uma olhadinha, né? Claro. Qual qual é o valor? Essa tá R$93,00. Tava R$100,00, agora você vai fazer R$93,00. Dinheiro ou cartão? Dinheiro. Dinheiro. Então, como eu te falei, nós estamos na promoção aqui hoje. Qualquer compra que você fez uma, você vai ganhar uma carteira grátis, tá bom? Beleza? Aí, pronto. Prontinho, aqui está a sua carteira, olha que beleza, hein? Maravilha aqui, olha aqui, beleza? Sim, é essa carteira? É. O senhor falou que me ganhava uma carteira, a carteira é de carregar em bolsa. Alguma vez eu falei pra você que era carteira de guardar dinheiro, é carteira, minha filha. Não, você me falou carteira. Opa, tudo bem? Só isso daqui? Só só. Quer levar mais nada, não? Não, não. Hoje tá tudo em promoção aí, hein? Begadinho, né? De todo o jogo, vai fechou. 55. A nossa loja hoje tá em promoção, entendeu? Qualquer compra que você fizer, você ganha uma carteira grátis. Que bom. Já pensou que... É? Ah, vou pegar a carteira pra você, tá bom, querida? Prontinho, aqui está a sua carteira. Você acha que eu sou besta, palhaço ou coisa parecida? O que tá acontecendo, mulher? Você falou uma carteira, não uma carteira de escola. Pera um pouquinho, você vai gritar comigo assim? Você falou que era uma carteira de documento, não uma carteira de escola. Eu não falei que era de documento, eu falei que era uma carteira. Você falou de brincadeira? Fala, João Kleber. Bele? É nóis, hein? O negócio é o seguinte, hein? Se tem, é melhor me dar. Porque eu vou aprontar. Roda aí que você vai entender porquê. Posso? A vontade. Obrigado. Nossa, falaram que aqui o comidinho aqui é boa, né? Excelente. Nossa, o que tem empilo, hein? É gostoso, né? Uhum. Muito bom. É peixe? Não. É frango, é. Nossa, só perguntei. Oxi. Eu pedi pro cara lá e ele falou que acabou. Vamos saber se ele tá bom. Ô, tá louco? Você tá louco? Pega um pedaço. Você tá louco, velho? O que é isso? Pega um pedaço da minha. Não, vai trabalhar, p***. Meu Jesus do Cristo. Ai, é muito bom. Essa pegadinha é muito boa. Essa pegadinha é muito boa. Sim, sensacional. Muito bom. Vamos rir, vamos rir. Aqui é gostosinho tomar um ventinho, então. Você sai. Tá o que? Carne? E esse outro aí? Também. Frango? Eu acabei de perguntar pro cara lá dentro, ele falou que ele só tinha. Calabresa? Só pedaço, só um pedacinho dessa carne. Pô, só um pedacinho da carne. Calma. Tá louco? Vai pegar minha comida? Calma, devida, devida. Toma vergonha. Calma, coração. Coração. Vamos rir no João Kleber Show. Não, vô, gado. Você nem tira o boné pra comer, mano. Problema meu. Tá na minha mesa. Vê se eu tô de boné. Vai, vai. Vai, fora. E aí, João Kleber, beleza? A minha lanchonete é sempre bem atualizada e a Copa do Mundo chegou. E aqui eu tenho lanches que tem tudo a ver com as seleções. Aguarda aí pra você ver, João. Falou? Falou. Alguma coisa já que vocês querem pedir? Aceita a sugestão? Aqui, ó. Promoção da Copa do Mundo. Olha, lanche com os times da Copa, tá? Hoje é Brasil, Argentina e Espanha. Querem conhecer o lanche? Quer? Meninas, traga o lanche aí, por favor. Olha aqui. Hoje é o aniversário dele. Isso, então escolha aí. Isso, então escolha aí, ó. Escolha aí, pode escolher aí. Você vai vir pra onde, seu safado? Ô, o que que é isso? É um lanche. É um lanche desse jeito? Você vira desse jeito? Promoção, senhora, promoção. Tá de brincadeira. E você é um safado pra me servir, coisa do meu marido. Eu não tô servindo. Oh, oh. Segura a tua mulher aí, rapaz. Você vai cozinhar também, meu safado. E você fica quieto. Ah, vou embora, vou embora, vou embora. Vou embora, vou embora. Vamos embora, vamos embora. Esse domingo. A gente tava jogando aquela promoção aí. Ah, promoção da Copa do Mundo, né? Vai ter o terceiro lanche, Brasil, Argentina e Espanha. Quer escolher algum deles? Pode ser. Pode ser? Meninas, por favor, vem cá. O que é isso aqui? Olha, a Espanha, a Argentina. O que é isso daqui? Ah, o que é isso daqui? É pra ele escolher o lanche que ele quer. Qual que você prefere? Não, você não precisa escolher lanche nenhum. A gente não veio comer porcaria. Ah, você é um frouxo. A gente vai sair daqui e vamos embora. Ah, então pode ir. Fala, João Kleber. Beleza? É nóis. O produto de hoje aqui não é usado só no fim de ano, não. Olha aí pra você ver o rolo que vai dar. Aperta o Start. Oi. Tá com fome? Eu já vi você, não? Já dá ela com o zoião lá na placa, né? Pois é. E aí, fuzão de quê? Essa porção aí? Pode ser? Pode ser um... Show de bola. Capricha, hein? Opa, você não precisa nem falar. Então... Caraca, fico, as porções. É. Que coisa é só chamar aí, viu, gente? Que é isso? Oi. Cadê a porção de saudades? É salgado? Não, a promoção é essa. Tem pressão, ó? Não, não vou comer isso aqui não. A pressão de vocês é boa? A gente pediu a porção de salgado. Gente do céu, o que eu tô vendendo pra vocês? Uma porção de quê? De algodão doce? Salgado, salgado. Comer, não quero sal. O senhor tá de brincadeira. Ei, bolada. Você vai ficar nervosinho? E aí, patrão, beleza? Tudo bom, querido? Olha. Bem? Bom. Que porção aí de salgado aí. Maia, você viu aí, né? Bola promoção, né, mano? Já trago, já tá? Beleza. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Que maravilha. Que **** é essa, velho? Sal. Sal? Salgado, no cu de sal. Nique, um monte junto é o quê? Eu tenho cara de boy pra comer sal agora? Eu vei. Se eu vacilo. Eu vou experimentar, você veio chamar de boy e vacilou. Você vai morrer. Eu vou fazer isso aí na sua **** mesmo, por quê? Como fiz? Como fiz? Ah, boizão. Oi, João. Tudo bem? Olha, João. É difícil arrumar uma vizinhança amigável, né? Mas, roda aí que você vai ver. Olha o que ela vai aprontar. E aí, tá sem água aí? Tá, minha casa tá sem água. Seu marido tá aí? Não, é porque o seu marido, ó. Não, eu vou te explicar o que tá acontecendo. Seu marido fez um gato lá na minha casa. Eu tô sem água, meu amor. Como assim meu marido fez gato na sua casa? Resolve com ele. Eu sou obrigada a ficar se tomar banho bem agora. Por favor. Ah, hoje o domingo tá sensacional. Eu quero ver todo mundo rir, né? Como assim? Você conhece ele? Vamos. O que aconteceu com a minha água? Meu amor, o que tá acontecendo? Ó. O que tá acontecendo? Não, eu quero só dizer o que aconteceu com a minha casa. Que isso? O que tá acontecendo, amor? Meu amorzinho. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu quero saber. Ah, minha só fala. Me deixa de louca. Bom, bom, tô sem água na minha casa. Fez o gato, e aí? Eu quero saber. Não, você vai me explicar certinho o que ela tá falando que você fez gato. Quero tomar banho, meu filho. Ó, tem água aí então. Sensacional. Tem água aí? Tem água aí? Tenta botar banho aí. Você não vai pra lugar nenhum. Aí. Resolve você com seu marido então, minha filha. Acha bonito isso? Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Ô, vizinho. Bem bolada. Oiê. Minha pegadinha inédita. E aí? Calma, quando é esse no meu portão? Tá com água aí? Tô sem água na minha casa. Tô sem água na minha casa. Tô sem água na minha casa, né? Sim, eu tenho a ver com a sua água. Você não paga a conta de água pra você, minha querida. Ah, querida, mas o seu marido não veio. Que marido? Seu marido fez pra mim um gato e ele não te falou, não? Que gato que meu marido fez? Chama ele. José! Que que foi, amor? Que conversa de ter feito um gato na porta e na casa, você vai... Não, nem coisa essa mulher, não tá? Queridinha, você não me xinga não, tá? Você não me xinga, você faz uma almozinha pra você, hein? Vai, tá louco, vai! Vai! Tem água aí? Tem água? Porque eu pago minha conta. Então eu vou tomar banho na minha quina, na minha quina, na minha quina, na minha quina, na minha quina. Ah, querida. Não real em mim, não. Vixe, mas é uma doida. É isso aí mesmo. Vai parar? Vai, sai daqui, ô, sua louca. Ó, meu amorzinho, gosta de me pegar cheirosinha, né? Olha! E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? O que, o que, o que? O negócio é o seguinte, eu tô trabalhando numa empresa de entrega rápida. Essa pegadinha do barquinho, eu sei. Mas eu acho que essa entrega aqui vai dar conclusão, João. Não sei porquê, mas vai dar conclusão. Assista aí, João. Pegadinha inédita. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Opa! Boa tarde, entrega, entrega. Boa tarde, hein? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Só pode me falar o nome do titular aqui da casa aqui? Aqui seria Rafael. Rafael. Isso, Rafael, só pra confirmar, Rafael mesmo. A senhora é o quê do Rafael? Esposa. Esposa? Um minutinho só, tá? Prontinho, minha senhora. Aqui tá a entrega do seu Rafael, tá? Do seu esposa. Olha aqui. Hã? De jeito nenhum. Por quê? Meu marido não pediu isso, não. Ele pediu urgência, senhora. Não, não. Ele precisava pra hoje à noite ainda. Hoje à noite? Pra que isso? Não sei. Ele passou de manhã e falou pra entregar até hoje à noite. Não, não. Sai daqui. Não. Eu vou enfiar pelo buraco aqui, senhora. Eu vou enfiar pelo buraco. Só não faz isso. Eu vou entregar. Eu vou entregar. Número 11. Acho que é aqui mesmo. Número 11 aqui? Número 11 aqui? Podia falar com a senhora, por favor? Vamos rir, vamos rir. Pois não? Eu sou de uma empresa de entrega, por isso que eu tô chamando a senhora pra conversar. Qual é o nome do titular da casa aqui? É Getúlio. É que ele fez uma compra lá na loja que eu trabalho e eu vim entregar aqui. Posso entregar pra senhora? Posso, então? Pode sim, pode. Só assina pra mim aqui, por favor. Pode levar lá, tá? Tá bom, eu já trago já, tá? Tá bom. Olha aqui o que o Getúlio comprou. Que porcaria de boneca é essa? O Getúlio, seu marido comprou lá na loja hoje de manhã. Tem isso? Por quê? Não era eu preciso disso não, moço. Ué, por quê? Não, já tenho. Pra que ele quer boneca? Alguma coisa tá errada então, mulher. Se ele comprou é porque ele tá querendo. Não, não. Você acha boneca? Ó, mas deixa eu falar. Por isso que ele quis a boneca, tá bom? Ó, ó, ó. E aí, João, tudo bom? João, o barato é o seguinte. A Yara vai passar a pita aqui pra você. Meu Deus do céu! Duas mulheres em uma moto é um perigo, hein? Vocês estão vendo que essas plantas nunca vão aprontar. Onde é que tu não vê? Becadinha inédita, hein? Vamos rir, vamos rir no jocadeirão desse domingo. Não, 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 não. Pera aqui, pera aqui. Fica suave aqui, meu. Fica suave. Cadê? Cadê meu brinco? Cadê meu brinco, amiga? Meu brinco? Procura na roupa. Meu brinco. Meu brinco. Não, você que me diz. Que palhaçadete. Que que foi, ó? Que foi você, meu. Foi encherida, meu brinco. Vem bolada, vem bolada essa pegadinha. Vem bolada, vem bolada. Vem bolada, vem bolada. E você? Não se liga, meu. Para de ser encherida, mulher. Gostou? Não, tem nada de licor aqui não, tá? Olha. Vamos dentro da entrada. Frustrada, entrada. Ai, meu Deus. Vai ter barraço, vai ter barraço, vai ter barraço. Vai ter barraço, vai ter barraço. Vai ter barraço. Vai ter barraço. É pesado, meu. Para, para. É sério, para. O que foi? Espera aí. O que foi? Eu tô achando... Meu brinco, meu brinco. Você consegue me ajudar aqui, meu brinco? Você é louca, você é louca. Cadê meu brinco? Meu brinco. Vê se tá aí na roupa. Cadê meu brinco? Ai, eu não acredito que eu perdi. Olha só isso. Cheio de... Cheio do quê? Cheio do quê? Cheio do quê? De bunda, né? Porque é o que você não tem. Oi, João, tudo bem? Eu adoro ter uma boa convivência com os meus vizinhos. Mas tem gente que confunde as coisas. Roda aí. Oi. Tem alguém aí? Você pode falar comigo um pouquinho? Vamos rir, vamos rir. Por favor. Eu sou sua vizinha nova. Tudo bem? Prazer. Eu sou a Yara. Nossa, que linda que você é. Obrigada. Eu não sabia que eu tinha um vizinho assim tão gato. Deixa eu te contar. Tô numa situação muito embaraçosa. Porque acabou a água na minha casa. E aí eu queria saber se de repente você poderia me emprestar o seu chuveiro. Claro. Sim? O banheiro tá muito longe? Não, é logo ali. Logo ali? Isso. Ah, é prefeito. Amigos, vem cá. Tô numa... Meus amigos. Meus amigos. Oi, ó. Seus amigos. Não, que... O que é o Senhor, não... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Tão damit, vai, vai. Ó, vai, vai, vai! Ô vizinho, não custa de nada, vinho. Aqui, agora. Queremos! Queremos! Pega a Dig Nerd no João Kleber Show. Oi, eu sou sua vizinha nova. Você pode vir aqui um pouquinho? Bem bolada. E é um pergadinho inédito aí. Tudo bem? Eu tô sem água na minha casa e eu precisava de tomar um banho. Pode usar aqui. Pode? Pode. Mas deixa eu te falar, você é tão novinha assim, a sua mãe não vai ficar brava? Não, vai não. Não? Não. Certeza? Certeza. Pode vir, galera. Vem cá. É sua amiga, tomar banho? É mesmo? Não. Vai tomar banho no nenê. Não tá assim. Belezão. Não, não, não! Não, não, não. Vai ter banho. Oi, João. Tudo bem? Tudo bom, João? Ai, João, me cansou adoro saber da vida dos outros. Vocês ouviram o que essa doida vai fazer? Vai dar nada. Vem comigo. Vamo rir pro Show Crabber Show desse domingo. Olá. Boa tarde, tudo bem? Então, eu tô fazendo uma pesquisa sobre autoconfiança. Vocês podem responder o questionário rapidinho? Não vou tomar muito tempo de vocês. não. Vocês são casados? Sim. E quem é mais ciumento na relação? Ele. Ele é ciumento? É. Você sente ciúmes do seu marido quando ele acha as mulheres bonitas? Não. Você atende o celular dele? Não. Não? Ô, garota. Oi. Você tá mostrando a bunda. Tô? Tá. Obrigada. Ô, meu. Oi. Não, mas peraí. Por favor. Mas como você acabou de me dizer que você tem autoconfiança, tem que resolver. Confiança? Você mesmo não tem autoconfiança? Não, por favor. Gente, que absurda. Foi minha pesquisa toda pro lixo. Porque olha pra você ver a situação que ela me colocou. Atrapalha o trabalho dos outros e da minha casa. Olá, boa tarde. Bem, tô fazendo uma pesquisa sobre autoconfiança e vocês podem participar. É rapidinho. Sim, sim. Tá falando antes? Claro. Vocês são casados? Você sente ciúmes se seu marido acha outras mulheres bonitas? Você costuma ficar vigiando ele, mexendo nas redes sociais, mensagens? Não. Você fica com ciúmes quando seu marido olha pra mulheres na rua? Não. Não? Tá difícil, né? É um problema, moça. Não, nenhum. Tô só pegando minhas moedas que caíram aqui. Para, por favor. Me ajuda, então, aqui, pra pegar... Não, não. Pode ajudar. Gente, peraí. Peraí. Me ajuda aqui, ó. Não, peraí. Calma, peraí. Então, me ajuda aqui. Você já trabalheiro? Você já trabalheiro? Você não tem confiança nenhuma. Vem cá, moça. Essas mulheres não têm confiança em nada. Fala, João Cleber. Fala, doidão. Você acerta na promoção, o pessoal ainda vem dizer que você tá sem razão. Roda aí que você vai entender aí a confusão. Fique loucura. Pegadinha inédita no Jocláber Show. Vamos rir, vamos rir. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, bebê? E esse azeio gelado aqui? E esse aí. E Júlia? Esse azeio gelado. Nossa, aí. Júlia, né? Chamei de bebê por educação. Tá bom. Tá bom? Você quer acertar? Isso. Eu troco. Isso. Obrigada. Manda. Você quer com cobertura? Pode ser. Pode ser? Isso. Chocolate. Vendendo bastante. Deu uma fila aqui agora de tarde. Nossa senhora. Mas também, o que é isso? Aqui é a fruta. Vou pegar essa cobertura e ele tacar na sua cara. Eu quero ver o açúcar. Que barbaridade, meu. Isso aqui é o quê? Essa aí é a fruta com gelo. Cara, não. Mas você tá vendo o quê? Pera aí. Calma aí. Tá bom. Tem cara de trouxa? Vixe Maria. Dá um dinheiro. Tá bom, calma. Não tem, nega. Agora vai que aguentar lá na rua. Eu vou mesmo. Vai. Ele tá nervosa, meu. Boa. Vamos sair gelado desse aí pra mim, por favor? E mais uma vítima. Mais uma vítima. Na correria? Porra, tem que estar, né, meu filho? Um delay. Já não tá fácil, não. Você quer com cobertura? Não, cobertura. Você vai rir muito no Jô Prate Show. Vamos rir, vamos rir. Ai, ai. Caprichar aqui pra você. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Não precisa colocar não. O que é isso? Fiquei, fiquei, fiquei. O quê? Fiquei o açaí, cara. A massa do açaí. Essa aí é porção de Itanajúra. Um monte de Itanajúra aqui. Não é açaí. Isso aqui é só a fruta, cara. É, a fruta com gelo. O que é que tá escrito aí? Tá, tá encerrado, irmão. Então, isso aqui tá com o quê? Com carvão? Com brasa? Não, é que não é por caramba, delício. Devolve meu dinheiro. Não sei, mas aí você vai... Não, rapaz, tá maluco? Devolve meu dinheiro. Não, vou devolver, vida. Não invade o meu barraco aqui também, não. Então você vai lá fora, lá. Devolve meu dinheiro. Pega aí. Vai fazer escândalo. Ah, toma o seu dinheiro aí, ó. Vai na tela aí, ó. Oi, João. Tudo bem? Me convidaram pra participar de um casting hoje. Será que eu tô bem? Mas acho que vai dar confusão isso aí, hein? Roda aí que vocês vão ver. Oi, tudo bem? Eu vi vocês passando, tô participando de um casting pra modelos. Eu queria que vocês dois, de repente, vocês dois, fizerem um videozinho pequenininho. Você, rapidinho? Rapidinho, eu prometo. Não, pode deixar que eu fumo. É lá, vamos lá. Tá filmando? Tá, tá filmando. Fiquinho gordinho. Não, tá bom assim. Não tô? Não, moça, que que é isso? Você disse que era só pra filmar aqui. Não, dá só uma olhada. Não, Bahia, você perdeu o que aqui? Eu tenho a culpa. Não, você tem a culpa assim que você perdeu você. Tá parecendo a roupa. Tá arremessando o ar, já calhada. Tem uma olhada. Ah, se você não tem essa olhada, tá bom, tá bom. 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 Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, vamos embora. Vamos embora, tá bom. Ai, suçadinha. Oi, tudo bem? Eu tô participando de um casting pra modelos. Eu queria saber se vocês podiam só um pacotinho fazer um videozinho. Pode também mostrar pra atrapalhar você? Se quiser ficar aqui em pé. O que você achou do meu vestido? Você achou que tá bom? Tá ótimo. Na verdade, eu vou ser em roça, mas vocês não gostam. Eu amo roça. Sim, para, eu escolhi. Ai, vou com o roça. Obrigada. O que você achou, então, na minha roupa? Não, minha querida, você tá ótima. Só não tô gostando do jeito que você tá olhando pro meu marido. Mas ele é bonitinho. Não, ele é bonitinho só que eu vi. Não, 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 não. Nossa, sim. Ai, ai, ai. Bem bolada, bem bolada. Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho vermelho. Muito bom, bem bolada. Pegadinha, né? Fala, João Kleber. Ei, lá veio o Toninho. Dia de promoção. Com muita confusão, moda aí que vai ser a promoção. O que vai acontecer na pegadinha da Espetáculo? Vamos rir, vamos rir do João Kleber Show desse domingo. Você é zoião, hein? Promoção? É, promoção, mas não vou te contar ainda não. Vamos ver aqui quanto que vai dar aqui. Pô, moleque de sorte. 171 reais. Se você encontrar um prêmio ali, e na verdade tem prêmio, é um ano de entrega grátis na sua casa. Um ano. Bora? Vamos lá, pra sorte? Quer deixar a sacola aí? Agora é a hora da verdade, hein? Um ano, imagina. Primeiro pode escolher aí. Escolhe, escolhe, escolhe. Vê aí qual que você quer. Você tem três aí. As três tem prêmio. Você quer essa do meio? Então fala, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Aê, moleque. Vai empolgada e empolgada. Eu vou ganhar. Arrebeta, vai na fé, mano. Vai na fé, no barato, hein? Eita, até espirrou em mim. Eu não quero não. Eu tenho muito em casa, mano. Você está louco, maluco. O que é que foi? Olha aí, um ano, graças a Deus. Um ano, fazer bolo, pra fazer tudo que você quiser lá na quebrada. Você está maluco? Você está maluco? Vai lá, fala com a gerência. Aproveita e já fala e deixa o endereço lá, tá? Pra ele já começar a mandar o caminhão pra lá. Vai, vem empolgada. Vamos rir. É, pelo jeito, já. Já passou, já, mulher. Já tem direito. Pode começar a ficar feliz aí, viu? Vamos rir no Joguco. Um 5, 2 e parabéns, né? Vamos rir no Joguco. Vamos rir no Joguco desse domingo. Aê, toda felizona. Vai chegar. Já sobrou, hein? Vamos pra sorte agora? Bora lá. Pode deixar aí tua comprinha. Vamos que vamos. Aê, então você entendeu, né? Entendeu. Vai com firmeza mesmo. Um ano de farofa. O que que foi? Ai, como é bom. Vai lá na gerência, vai pra marcar. Vai lá, ué. Foi muito bom. Obrigado, aí, ó. Ganhou um ano de farofa, hein? Então vou pedir pra senhora. Não vai passar perto nenhum churrasquinho aí por aí, não. Porque a galera vai, ó. Vai pegar ele, né? Uau, é um ano de farofa. Gente, tá reclamando ainda. Oi, João, tudo bem? Mês de copa. Fala, dona Yara, minha querida. Vim ao Brasil. Vamos comemorar. Roda aí que vocês vão ver o que vai acontecer. Olha o que ela vai aprontar, Yara. Eu tô aqui espalhando a minha camiseta. Queria saber se de repente vocês poderiam me ajudar a escrever meu nome, a escrever gol, sei lá, alguma coisa assim. Porque estamos no mês da Copa do Mundo, diversão, né? Farra. Tô vendo que vocês estão meio desanimadinhos. Não, vamos se divertir. O que você acha que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever aqui. Quê? Você tá tirando uma da minha casa. Tá bom, você vai escrever aqui, ó. Você tá louca. Vai, Brasil! Vai, vai, Brasil! Ele adorou, ele adorou. Ficou olhando. Oi, tudo bem? Que casal lindo vocês. E aí, então, curtindo esse mês da Copa? Sim. Sim. Então, eu tô aqui customizando, querendo uma juta, inclusive, pra fazer um desenho na minha camiseta. De repente, sei lá, escrever um gol, alguma coisa que você gosta de gol? Então, você poderia ajudar também? Pode ser. Ah, é perfeito. Então, você acha que fica bom aqui ou aqui, meu Deus do céu? Ah, vamos fazer aqui na frente. Na frente? Segura aqui. Oi, você querida? Você precisa que você faça o quê, ô, menina? Calma! Não precisa me importar. Para! Para! Não precisa me importar. Não precisa me importar. Não, não precisa me importar. Não, não precisa me importar. Não, mas isso é meu. Não precisa me importar. Não precisa me importar. O que é isso? Porcaria, porcaria. Caramba! Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Beleza, meu querido. Aí, ó. Pediu? Agora aguenta. Roda aí que você vai vir. Pegadinha, né? Ele aqui tá no João Kleber, no show desse domingo. Aê, Carlito! Valeu, mano? Vamos lá. Show tá aí. Show de bola. Tudo bom, querido? Beleza. Como é que você tá? Bom dia. O que tá acontecendo aí? A caçamba tá aí. Você só assina pra mim. É 24 horas. Ela vai ficar aí. Beleza? Não é pra trabalhar, então. Não tem caçamba nenhuma, não. Assina aí pra mim, aí. Assina essa **** aí, mano. A **** é essa **** aí, mano? A **** é essa ****? Caramba, meu! Vai, 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 vai. Eu vou tirar! Vou tirar! Por favor! Vem, porrada, meu! Vamo rir! Vamo rir! Vem! O que é isso? Que isso aqui no meu portão? Uma banheira pra você tomar banho com o seu marido, né? Uma caçamba. Não, caçamba. Uma caçamba. Oh, Ju! Oi, Ju! Oh, Ju! Vamos rir! Vamos rir! Vocês não pediram? Não tinha isso aqui, moço! Vocês estão em quantos? Dois. Ele é meu marido. Então tenta levantar ele e tirar. Só 24 horas assim aí. Dá licença. Eu vou ligar. Chamar quem? Vou chamar a polícia. Chama lá! Carlinho, levanta! A casa caiu aí, vaza! E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? João, agora aqui na farmácia nós estamos com uma promoção sensacional para mulheres. E esse creme vai mudar a vida das mulheres. Roda aí, João. Pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo. O que o senhor tem de bom pra garganta? Você vem aqui um pouquinho, deixa eu ver. Abre aí. Ah, tá bom. Pode ficar pra cá. Tá doendo muito, né? Adendo, né? Mas antes disso, posso oferecer um produto pra você conhecer? Claro! É um produto que nós estamos lançando agora que aumenta os seios e o glúteo. Pra mulher é ideal, né? Exato. Olha que maravilha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Bom. Então eu vou trazer uma funcionária nossa pra ela fazer a demonstração pra você, tá bom? Sim. Amanda, mostre os seios aqui pra ver como é que ficou os seus seios pra ele. Olha ali. Ah! E você tá olhando? Dá uma olhadinha na lata, coloca a roupa. Você não pode olhar, você tá doente, meu. Não, não. Não. Deixa eu falar uma coisa. Nós estamos com um produto agora especialmente para a mulher, é claro, né? Pra beleza da mulher, né? Então isso daqui, ó. É um novo creme que promete aumentar os seios e o glúteo. Eu queria ver se a senhora quer ver como é que é. Quer experimentar. Olha aqui. Esse aqui, olha que cheiroso, ó. Quer ver como é que funciona? Eu vou trazer a nossa funcionária, ela vai explicar. Amanda, por favor, mostra aqui como é que estão os seios agora, o seu pra ela. Mostra aí. Maravilhoso o resultado. Olha aqui, beleza. Vamos rir no John Clemerson. Olha aqui como é que fica. Olha o tamanho, gente. Você não tá vergonha na cara, não? Imagina que você precisa. Você precisa? Eu tenho que te mostrar pra você ver como é só o seu. Não, mas não precisa mostrar. Calma, senhora. Calma, senhora. Por favor. Não, não vou mostrar. Chega mais perto dele pra ele ver como é que é. Não, vai chegar perto dele. Olha o bumbum, mostra o bumbum, mostra o bumbum, mostra o bumbum. Olha aí, senhor. Oi, João. Oi, João. Oi, Yara. Esses homens são todos demais. É inacreditável. A gente só quer diversão. Seis homens. Mas vai dar confusão, não vai? Seis homens. Vamos rir no John Clemerson desse domingo. A gente quer encontrar alguém? Não, a gente precisa encontrar alguém. Ei, Li. Ei, gatinho. Tudo bem? Tá ocupadinho? Tá ocupado? Obrigada. Tá ocupadinho, hein? Já veio dando beijinho? Eu gostei. Eu também. A gente tá doido pra bater um balão hoje. Eu também, eu também. Sério? Animado no pique? Nossa. Vamos embora. Vem cá. Ai, surprezinha. Fecha o olhinho. A gente vai colocar a mãozinha. A gente vai colocar a mãozinha. Estiga a mãozinha. Aqui, ó. Ai, ó. Surpresa. Aqui, ó. Uma pelada. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos. Você não gosta de jogar? Uma peladinha? Olha lá. Brasil, Alemanha. Isso eu quero o quê? Ah, tá. Você imaginou errado, meu amigo? Tchauzinho, tá? Beijos. Nossa. Imaginou errado. E aí, João Kleber? Ei. Bele? Ó. Mantendo sempre a forma, hein? Sabe pra quê? Vocês vão ver o que esse doido vai fazer. Essa pegadinha é bem bolada, hein? Pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo. Nossa senhora. Corri tanto hoje de manhã aqui que as pernas meia vem sempre aqui nessa praça. Nossa senhora. Bonita e bem iluminada, né? Obrigada. A princesa também desce iluminada. Bastante simpática, viu? Obrigada. Quer passar sua WhatsApp não pra gente tentar te rolar uma ideia? Não. Por quê? Você não faz meu tipo. É assim? Certo. Certo. O que você perdeu? Sai daqui, tiozinho. Tiozinho? Tá viajando, né? O que você perdeu? Begadinha inédita no João Kleber Show. Pô, não sei. Oi bebês, tudo bem? Com licença? Posso? Posso. Obrigada. Só de boas, meninas. Vamos parar aí. Simpática morena. Desculpa. Obrigada. Nada. Então. Aqui nessa praça aqui de manhã eu gosto de correr pela manhã. À tarde eu gosto de puxar um ferro, né? Pra manter. Legal. Né? Acho que é importante, né? Tem que cuidar da saúde, né? Sim, sempre. Legal. Quer deixar o WhatsApp comigo? Pra gente tentar desrolar uma ideia? Fazer uma amizade? De jeito nenhum. A gente conhece. Tudo bem. A gente vai se conhecendo. Eu sou casada. Ah, você é casada? Você é namorada? Sim. Então, não sabe o que perdeu. Vai. Tá? Tá viajando. Ó. Perdeu, ó. Nossa. Ó. Que tanquinho, né? Tanquinho, né? Tanquinho. Não é tanquinho, não? Pô. É bem que nada. Doido. Nossa. É doido. Nossa. E aí, João Kleber, beleza? João, em família o que mais tem é confusão. É verdade ou não é? Mas na minha é demais, João. Lá briga primo com prima, tio com irmão, cunhado com comadre, tudo assim. Você vai ver como é que tá a minha família, João. Você vai ver. Pessoal, por favor, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Me ajuda aqui. A minha neta tá brigando com a amiguinha dela lá da escola lá. Me ajuda aqui, por favor. Você para a briga lá que eu não aguento. Olha lá, olha lá. Ajuda ela, ajuda. Ai, calma. Eu vou fazer com você. 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 Aparta aí. Aparta, meu. Aparta. Põe a... Ai, meu Deus. Calma, meninas. Calma. Minha neta não faz isso. Por favor. Ajuda lá. Você é forte, rapaz. A mulher manda em você. Sobe daqui. Tudo bom? Me ajuda aí, por favor. A minha netinha e a amiguinha dela tão brigando aqui. Aparta a briga. Aparta pra minha briga. Aparta aí. Calma. Aparta lá. Ajuda aí. Ajuda aí, por favor. Olha, tô pegando sua roupa. Entra a medida. Entra a medida. Vai, meu Deus. Aparta lá pra mim. Aparta. Oi, João. Tudo bem? João, eu falo uma coisa, eles entendem outra. Fazer o quê, né? Dá uma olhadinha aí. Olha, a picadinha da Jordana é o seguinte. Vamos rir. Vocês vão ver. Vamos rir. Oi, tudo bem? Vamos rir no Jean Clamber Show desse domingo. Tudo jóia. Que força, hein? É. Você se incomoda de eu dar uma olhadinha? Só uma olhadinha? Ai, que bom. Tá calor, né? Agora, olha agora. Pois é. Então eu vou dar só uma olhadinha, tá? Tá bom. Falei que eu ia dar uma olhadinha? Brincadeira, né? Eu te falei que eu ia dar uma olhadinha. Você falou que não tinha problema. Vamos rir, vamos rir. Ainda falei que tava calor. Fala, Jean Clamber. Ei, Tony. Belém? Já sei que tu vai fazer. Hoje é dia de pesquisa. Ei, eu já sei. E querem saber sobre o quê? Roda pra ver. Ah, moleque. Tamo junto. Oi. Olá. Tudo bem? Desculpa atrapalhar o casal. Posso fazer uma pesquisa com vocês? Rapidão? Sobre relacionamento? Pode. Por favor, pode vir até aqui. Namorados? Casados. Quanto tempo? Dois anos. Dois aninhos? E os ciúmes, rola aí ou não? Um pouquinho, né? Meu sim, né? Difícil. Dele não? Ah, é? Tá satisfeito com a patroa? Sim, demais. Olha no olho dela e fala, sério? É mesmo? Agora é o seguinte, a última. Se ele olhar, é porque ele tá insatisfeito com a senhora. Beleza? Por favor. O que é isso? Pesquisa, pesquisa. Olha aí. Ele tá lá. Tá olhando. Ele tá insatisfeito. Olha aqui, ó. O que que foi? Vai, vai, vai. O que que é isso? Vai. Opa, beleza? Sensacional. Ferbolada. Pegadinha. Eu vou fazer um relacionamento com vocês aí. Uma pesquisa sobre relacionamento. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser rápida mesmo. Beleza? Como estão as coisas? Eu vi que você tá meio sério aí, hein? O bicho tá pegando? Tá suave mesmo? Tá na tranquilidade? Ciúmes, rola ainda? Contou. Tem? Ah, é? Tá satisfeito com ela? Tô louco. Tá certo. Vou fazer a última aqui, hein? Se ele olhar, é porque ele tá insatisfeito com você, beleza? Sensacional! Olha aí. O que que fez? Olha mais. Não, não, não. O que que foi, querida? Ele gostou. O que que foi? Ele gostou. Aí, olha lá. Vai embora. Vai embora. Não quer, bora. E aí, João Kleber, tudo bem? Olha, ser corretora é ótimo. Mas quando não tem fofoqueiros. Se ser fofoqueiro fosse problema, tá bom. Aliás, essa pegadinha é sensacional. É maravilhosa. Vocês vão rir muito no João Kleber Show desse domingo. Quem sabe na nova casa, né? É verdade. Vamos entrando. Esse é o senhor Eugênio que cuida da casa. Ele cuida, né? Ele é muito legal. Ele abriu pra gente agora que vocês trabalham, né? Mas vou pegar só meu celular e ficar com ele um pouquinho, hein? Ok. Rapidinho. Espera aqui. Espera um pouquinho só. Espera um pouquinho. O que foi, Seu Eugênio? Porque se eu tô falando que a casa é boa. É boa? É boa mesmo, viu? Ótima, né? Isso. Pode entrar, querido. Olha que linda. Não falei? A empresa vai ficar todos móveis. Vamos rir, vamos rir. Porque ele é viúvo, né? Não sei o que eu falei pra vocês. Seu Eugênio, não vai embora não, tá? Pode vir, senhora. Pode vir. Eu acho que Deus quiser, meu filho. A gente é o sarme do casal, né? É. Isso aqui, filho, ó. Eu vou ter que falar a verdade pra vocês, né? Tem uma história aí que é verdadeira. Ele esquartejou a mulher dele nesse quarto aqui. Que isso, meu! É, mas faz muito tempo até isso aqui. Inclusive, essa parede aqui, ó. Esse quarto foi... Mandei reformar tudo. Pode vir, pode entrar lá pra vocês verem. Olha ali, ó. O que tá acontecendo? É sangue. É sangue? É sangue. É sangue. Que isso, velho? Olha o desespero da pessoa! Não! 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 Fala, João Kleber. Ei, Tônico, não tem jeito nenhum. É nóis que tá. Tá! Hoje eu tô aqui na praça pra ajudar o próximo. Vocês estão vendo? O que o Toninho vai aprontar agora! Olha aí que você vai entender porquê! Pegadinha tá sensacional! Pegadinha inédita no Jô Cláber no chão desse amigo! Vamos lá! Vamos ajudar o próximo! Tudo bem? Tudo bem! Olha! Que maravilha, hein! Olha o casal, né? Os moradores aí... Oi! Tarde! Tudo bem? Tá doando aí? Ah, eles acabaram de doar aqui. Ah, é? Eu vou pegar, posso pegar? Ela doou essa daqui, como é feminina, eu acho. Ei, que falha essa ideia! Essa aqui que ela doou? É! Nossa, tá fedendo! Ah, é? Então... Que devolve aqui! Não, não vou botar! Ah! Vai embora, ó! Tudo bem? Boa! Ó, a gente tem umas coisas aqui pra doar. Olha que legal, hein? O pessoal vai amar, viu? Onde vai a doação? Vai moradores de rua pro pessoal... Vamos rir, vamos rir no Jô Cláber no chão desse domingo! Doação? Posso pegar alguma doação? Claro! Pega aqui, ó! Ah, é uma calça boa essa! E aí, tu tá louca? E aí? Ô, ô, por que que você tá me empurrando? Que isso, mano? Não! Ai, pega aqui! Deixa aí! Me tirando, mano! Eu tô preocupada com o seu noivo! Para aí! Espera aí, hein, querido! Eu tô pegando a calça! E aí? Tá passando disso? Oi, João, tudo bom? Nossa, eu tô nessa cidade grande aqui, mas preciso resolver um problema. Roda aí, você vai entender o que que é! Roda aí! Oi, moço! Tudo bom com você? Posso ter uma próxima com você? Só uma segunda? Vem cá! Que eu tô escondido meu pai! Eu tenho uma irmã que ela tá escondida ali atrás das árvores! A gente quer vir conhecer o motel! A gente quer ir e nós três! Se você quiser! Não, mas eu não tô interessado! Obrigado! Você vai gostar dela! Ela quer conhecer o motel! Não, não, não! Olha! Vem cá conhecer esse bonitão! Olha que coisa chique! Que isso! Essa é sua irmã? É minha irmã! É minha irmã! Ela quer conhecer o motel? É, mas agora você não quer ir? Conhecer o motel? Não, não, não! Pode não! Agora não! Você nem deu beijo em mim! Dá um beijo em mim primeiro! Beija minha irmã! Beija minha irmã! Agora não! Agora você não quer, não vai ficar com ela não! Você falou que não queria nem eu nem ela! Não quer ir para o motel? Não quer! É com você eu vou! Ah, mas por favor! Você encontra minha irmã! Isso, minha irmã! Agora você vai ficar chupando o dedo aí, viu? Nós vamos começar! Nós preferimos o homem da roça! Moncho! Por favor! Você tem um minutinho? É... Eu sou do interior, lá da roça, e queria saber se de repente você podia me mostrar um negocinho! Eu e minha irmã, a gente tá acostumada a fazer umas brincadeirinhas no meio da roça! Só que a gente tava querendo fazer uma brincadeirinha no sol do motel que a gente não conhece ainda! Demorou! Oi, irmã! Minha irmã! Olha a coisa mais formosa! Nossa! Minha irmã! Minha irmã! Minha irmã! Minha irmã! Minha irmã! Vamos numa terra? Não, não vou não! Vou com ela! Não, eu só vou se minha irmã for! Mas vai vir junto! Nesse domingo! Você vai vir junto! Vamos ouvir! Vamos ouvir! Vamos ouvir! Vamos ouvir! E aí, João Kleber! Beleza, meu irmão? João, agora eu tô num restaurante e hoje eu vou servir o prato que muita gente adora! Quer vir experimentar? Quer, João? Quer? Não, não vem não, João! Não vem não! Que vai dar confusão! Não vem! Tô te avisando! Não vem! Opa! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Boa noite! Hoje o prato do dia é o escondidinho, por apenas 10 reais! 10 reais? 10 reais! Porque é promoção, só hoje, né? Escondidinho! Escondidinho! É uma delícia! Tudo bem? Vou trazer então, tá bom? Só um minutinho! Olha que prato bonito, minha amiga! Dá uma olhada, hein? Bonito ou não é? Claro! Aí, olha aqui, tá? Escondidinho, né? Vai comer escondidinha! Aê! Prontinho! Escondidinho! Escondidinha! Pronto! Pode comer! Pode comer! Escondidinho! Come! Escove! Está louco! Que absurdo! Calma, dona! Calma! Calma! Que isso, dona! Calma! Para! O prato hoje o senhor deve conhecer! Escondidinho! Comida antiga, né? Escondidinho! Boa! Vai de escondidinho? Então, vamos lá! Vamos trazer escondidinho pros dois aí, hein? Alô! Olha aqui, dá licença! Aqui! Com licença! Beleza? Fica à vontade aí, né? Escondidinho, né? Escondidinho! Bem escondido! Bem escondido! Vamos lá! Escondidinho! Escondidinho! Aê! Escondido! Está escondido! Está escondido! Está escondido! Achei! Bem bolada! Vamos rir! Vamos rir! Então vocês estavam escondidinho os dois! Olha! Olha! Fica nervoso! E aí, João! Beleza? Eu tenho uma missão hoje! E vocês já sabem, né? Vai dar confusão! Roda aí! Tranquilo! Aqui é um lugar tranquilo! Seguro! Olha o tamanho da sala! Inclusive, os móveis vão ficar, viu? Sério? Vamos ficar! Quanto quarta a casa? Três quartos! Inclusive, duas suítes! Olha! É o seguinte! O vizinho tem três gatinhas! E essas gatinhas o tempo todo invadiram o quintal da casa! Tem algum problema? Vocês gostam de gatinhas? Eu gosto! Então, são animais, né? Ó, tá ouvindo o barulho? Eu tô ouvindo! Tá ouvindo? São três gatinhas maravilhosas! É! O que é isso? O que é? O que é? Quem são as gatinhas? Quem são as gatinhas? Gente, não! Calma! 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 O que é isso, minha senhora? Mas é casa! Ô, minha senhora! Vem cá! O que é isso? O que é isso? A gatinha! Aqui, como eu falei, tem três quartos! Tá bom? Esse aqui é excelente! Olha o tamanho! Suíte! Sensacional! E devido a história que eu contei das gatinhas no vizinho, o proprietário aqui resolveu abaixar o aluguel! 500 reais! Gostaram? 500 reais! Ó, inclusive, eu deixei a porta da cozinha aberta! Provavelmente essas gatinhas já estão entrando! Pum! Por favor! Vamos descer lá! E o aluguel, 500 reais! É muito! Muito em conta! Excelente! Oi! Oi! Vizinho, amor! Calma! 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 Que casa é essa? São as gatinhas do vizinho! Como assim? São amorosas! Calma! Calma! Elas são amorosas! Teus sapatos! Não, é gatinha! Não é vizinho! Não é vizinho! Que isso? Para com isso! Para com isso! Você falou que gostava de gatinha! Você falou que gostava de gatinha! Oi, João! Tudo bom? Não, estou tão cansado! Eu queria tanto arrumar um pouquinho pra mim dormir. Sabe o que acontece? As pessoas não deixam. Olha o que essa maluca vai aprontar. Pegadinha, né? Está no show, Kleber Show desse domingo. Roger! Olha isso daqui. Ei! Ei! Bom! Bom! Passagem de quem? Da gente sair. Toma, aqui é a minha cama, filha. Olha, você está me expulsando daqui por quê? Ah, você é dona da calçada aqui agora? Olha a minha cama. Você está bagunçando a minha cama. E você, o que você está olhando? Ah, eu, hein? É que nem... Ajuda! Vai! Olha só! Vai, vai, vai! Eu vou te denunciar, viu? Esse domingo você vai vir no outro no show, Kleber Show. Ah, vai, está louco. Respeita! E você aí, o que você estava olhando para mim? Fala, João Kleber! Belê! Hoje é dia de fiscalização. Será que é de carro? Será que é de moto? Roda aí para você, velho. Amanhã! Opa, tudo bem? Já é? Uma corridinha aí, né? Natureza. O que é bom, né? Vem sempre aqui? Sempre, sempre. Tá bom, então espera aí. Vamos ao que interessa, tá? Seguindo, estou te mandando aqui hoje por quê? Você está toda errada. Você já veio de lá toda errada. Toda errada por quê? Como é que eu vou explicar? Aqui, primeiro lugar, esse mal uso de tênis, isso aí, tá? Por quê? Porque é muta. Sabe o que é muta? Muta pra quê? Muta, sabe o que é muta? Não, que podaçada é essa? Você vai tomar uma muta de mal uso de tênis? Espera, é excesso de velocidade. Você está vindo toda sem... Não, não. Está doido, não. Está doido, não. Você está louco. Não, não, não. Você pega 30 dias sem vir aqui, tá? Nunca! Vamos rir no João Cláudio Show! Escutando o sonzinho? Tira o outro. Está escutando o sonzinho aí? Estou, por quê? Não vai parar não, está com pulga, mano? Não, porque eu tenho um pós-pato, hein? Não quer, pode parar. Para aí que a gente precisa conversar. Você sabe que você está todo errado. Essas canelas de sabiá aí, canelas finas, entra no parque aqui, assim, não é assim. Não pode, não? Acho que não pode. Você dá multa, mano. Que multa? Que multa? Você já veio aqui a primeira vez? Não, eu sempre venho aqui, mas não quero receber multa, não. Excesso de suor. Está tirando? Não, excesso de suor. Onde está me cheirando? Excesso de suor? Excesso de suor, mano. Existe, mano. É isso aí. É a p*** pra... Ai, vou morrer, vou morrer no João Cláudio Show desse domingo. João, eu estou muito triste. Eu passei os dias dos namorados sozinha, tu acredita? Se eu te falar o motivo, tu não vai acreditar. Gente, essa pegadinha aí, ó, é muito legal. Vocês vão rir muito. Pegadinha inédita no João Cláudio Show. O que aconteceu esse domingo? Porque eu queria conversar com o casal. Eu passei os dias dos namorados sozinha e eu queria conversar um pouco. Pode falar. É que ele acabou comigo e eu queria falar o motivo pra saber se você acabaria com ela pelo mesmo motivo. Ele se sentia incomodado com uma coisa minha. Com o quê? Posso mostrar? Pode. Ele acabou comigo por isso, ó. Ei, Lu, você tá louca? Você pirou? Você me perguntou? Isso, você tá achando o quê? Você disse que eu podia mostrar pra aqui. Mas você manda pra lá, eu sou louca. Oi, gente, tudo bom? Oi. Eu posso sentar aqui com vocês? Vocês são casados, namorados? Sim, por quê? Calma. É que eu passei o dia dos namorados sozinha e eu queria conversar com vocês, eu queria falar um motivo... E o que você tem a ver com isso? Calma, moça. Eu queria falar o motivo pelo qual eu passei o dia dos namorados sozinha pra saber se ele acabaria com você pelo mesmo motivo. Foi esse motivo aqui, ó. Nossa. Você é louca? Você é doente? Você é louca? Você é louca? Calma, moça. Senta aqui, vamos conversar. Vai daqui. Você acabaria com ela por isso? Você é louco? Ivo. Vem cá, moça. Fala, João Clever. Oi, João. Fala, Toninho. Belê, hoje eu e a Amanda estamos aqui pra aprontar. Fala pra ele aqui, meu irmão. Acho melhor não contar, não, hein? Conta. Ateixe aí. Olha, vocês vão rir muito. Oi, tudo bom? Posso dar uma palavrinha pra você rapidinho? É que eu tô precisando muito de uma opinião masculina hoje que eu tô em conta mais tarde. E eu queria saber se essa lingerie amarela vai ficar legal. Comeu, comeu a pele. Ficou linda? Ah, então tá bom. Era só isso mesmo, tá? Obrigada. E aí? Ela te mostrou, mano. A alcinha dela. Você não viu o que vai acontecer aí. É da hora mesmo? Linda. Ah, na cara de pau. Na cara de pau. Aqui pra nós, aqui. Fala. Fica na mão, não. A moral como? Fala. Curte vermelha. Tô tirando, negão. Sai fora. Você é homem? Cara, deixa eu te mostrar. Você curte? Não, quero ver isso aí não. Sai fora. Você é homem? Ei, ei. Tudo bom? Tudo bem. É, eu tô precisando de uma opinião. Eu queria te mostrar uma coisa. Posso mostrar? Olha só, você acha legal essa lingerie? Nossa, é linda. Ai, obrigada. Que hoje eu tenho um encontro hoje, sabe? Eu queria mostrar pra ele. Mas era só isso mesmo, tá? Isso mesmo? Só, obrigada. Ei, o que que parou? Mostrar a calcela no lingerie pra mim. Bora, você é um cara de short, Joe. O que que eu quero? Não, mãe, até foi embora. Foi embora. Você marcou porque você não pegou o contatinho. Vem aqui pra nós, aqui. Fica namorando. Tô até com vergonha aqui. Vê se não vê ninguém. Curte vermelho. Calma, meu. Não, vermelho. Pagar de cueca, eu gosto de calcinha, rapaz. Não é cueca, não. Calma, a vozinha minha é calcinha, vermelha. Calma. Não, desculpa. Oi, lindo, tudo bom? Queria te fazer uma pergunta. É que hoje à noite eu vou dar uma saída, sabe? Vou encontrar um boy novo e eu queria ver se a minha lingerie tá legal. Nossa, muito legal. Você gostou? Você acha que combinou com a minha pele? Combina muito. Ah, então tá bom. Obrigada, tá? Era só isso mesmo? Só isso? Só isso. Obrigada. Tá calcinha pra mim, mano. E aí, moleque de sorte. Ah, tem que ser sorte, né? Que sorte é o barulho? Eu tô vindo no piroque. Você não pegou o contato? Já mostrou isso aí fora? Vermelho. Vermelho? Não, peraí. Vamos só trocar a ideia. Não, não, não. Se liga. Calma, deixa eu só falar com você. Você não curte, não? Peraí, rapidinho. Só trocar a ideia. Vamos lá, vamos lá. Rapidinho. Vamos lá, irmão. Você vai pra onde? Vai pra lá? Pegadinha, nerd. Pegadinha, nerd. Olha só. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Que isso? O desespero da mulher, meu? Meu Deus do céu. Ai, vamos rir, vamos rir. E aí, tá preparada? Preparada. Cadê? Cadê o ator? Não chegou ainda? Não chegou. Não veio aqui ainda? Não veio. Ô, produção, cadê o ator do comercial? Não veio. Eu dou um jeito, eu dou um jeito. Deixa comigo que eu dou um jeito. Eu não me confordo. Eu não me confordo. Eu podia falar com você? Oi, tal. Peraí, você vai quebrar um galho aqui, eu vou te ajudar. Fica aqui. Essa aqui é a Pri, nossa atriz. Tudo bom? Pra ver. O meu nome é? Fio penal. O meu nome é o seguinte, eu preciso gravar um comercial e o ator não veio. Eu queria que você gravasse com ela, tudo bem? Por isso aí. Você não vai falar, não, não vai falar nada, só ela que fala, tá bom? Aí você ganha um cachê, beleza? Vamos lá então? Hum, rapidinho, pá, Juvenal. Obrigada. Vamos lá, vamos lá. Gravando! Não faça como ele. Tome um remedinho. Para, 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 para. Alguma coisa errada aí, para. Alguma coisa não estava legal ali. Sobe aqui, Juvenal, vem cá, Juvenal. Sobe aqui, tá? Vem, Juvenal. Sobe, Juvenal, sobe, sobe. Aí, pronto. Aí sim. Aí sim. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai, hein? Agora vai, atenção. Gravando! Não faça como ele. Tome um remedinho para impotência e tenha uma vida muito mais ativa. Não, peraí, aí tá me tirando. Oh! Temos para gravar um comercial, agora já veio com esse negócio de remedinho. Ah, tá me tirando. Sobe aqui, Juvenal, sobe aqui, Juvenal. É a gatinha e o broxinha. E aí, João Kleber? Tô no corre, hein? E não perco para ninguém. Roda aí. Olha só o que esse doido do Toninho vai fazer. Vamos rir nesse domingo. Vamos rir, vamos rir. Perdeu, perdeu, perdeu. Aí, perdeu. Foi, mano. Mais um, velho. É a pipa. É a pipa. Que pipa o caramba, velho. Bem bolada essa pegadinha. Oh, moleque doido. Muito bem bolada. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu, mas perdeu bonito. Caiu até meu tênis aí, não vai levar para o neto, não. Ei. Aí, vai meu tênis aí. É a pipa. Bora, assim você mata a gente. É, a senhora quase mata eu também aqui, ó. Até meu tênis caiu. Perdeu, perdeu. Agora, olha agora, olha agora. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Mas perdeu bonito. Você é louco? Vai levar para o seu neto, o bagulho? Vamos rir, vamos rir. O que é, meu chavo? Faz alguma coisa aí, meu. Faz aí. Oi, João. Tudo bem? Fala, Gabi, minha querida. João, hoje é dia de compras, hein? Tudo bem, meu? Vou comprar tudo que eu tenho direito. Vamos lá, vou escolher tudinho. Olha o que a Gabi vai fazer. Essa aí é piradinha, gente. Olha essa pegadinha, tá sensacional. Pegadinha neta do Choclá, meu show desse domingo. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Gente, eu não provo a sua. Não, você tá do moço? 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 Ai, caramba. Moço, eu tô com muita pressa, vou ter que me trocar aqui mesmo, viu? Ela já fez isso. Imagina, tô com muita pressa, vou me trocar aqui mesmo, não dá pra esperar. Ficou bom? O que que é isso? Como você deixa ela se vestir assim? O que que é isso? O que que foi? Eu vou me trocar, mulher. Tá louca, amor. É louca. Você quer o quê? Pedido. Vou provar. Vou provar, moça. Tem gente no provador. Você tá desocupado? Sim. Ai, moça, eu tô com muita pressa, não dá pra esperar. O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Você tá no provador, eu não quis esperar. Você tá me agonhando a cara? Por quê? Você tá me agonhando o quê? Vem pra cá. Eu agonhando por quê? Como a senhora deixa eu não posso trocar aqui desse jeito? Tô provando uma roupa, moça. Você tá me agonhando o quê? Você é o quê? Você não sabe esperar eu usar a outra pessoa usar? Eu tô na loja, eu tô provando uma roupa. Olha pra lá! Olha pra lá! Você não sabe o que eu vou fazer, não? Ah, minha filha, ó. Pra mim, vai. Não posso nunca mais aqui. Barraqueira. Oi, João. Tudo bem? João, feira é sempre bom, né? E feira lembra o quê? Pastel. É hoje que eu vou fugir da dieta. Sapa, viu? Samba. Não. Mais. Deixa o outro aqui. Ô, o que é isso? Você tá louca? Segurar pra mim, por favor? Você pode segurar pra mim, por favor? Você pode segurar pra mim, por favor? Nossa, mas calma, minha filha. Me sujei aqui, vou trabalhar. Dá pra fazer assim. Como é que tu fica tirando o rubinho? Então segura você. Toso, gostou? Então, sai andando, minha filha. Obrigada, tá? Querer um pastel de... Um pastel de queijo. Querer frango. Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Que isso? A praia. Você tirou a roupa? Não, calma não. Você tá olhando pra ela? Não, o que é isso? Imagina. Você não tá fazendo não. Tá louco? Não, não. Você tá na feira. Você tirando a roupa assim, você não tá na praia, querida. Não, você não tá. Vamos embora, hein. Vamos embora. Oi, Joel, tudo bem? Enfim, chegou o dia que todas as mulheres sonham. Mas tá faltando alguma coisa, hein? Vocês vão ver. Cadê? Roda aí que vocês vão ver. Essa bagunca é o que ela vai fazer. Essa pegadinha é sensacional. Vamos rir, vamos rir no Jô Kleber Show desse domingo. Ai, meu Deus. Moço, você vai ser minha salvação. Eu tô muito mal. Você me dá um abraço, por favor. Por favor, me ajuda. Porque hoje aconteceu mais. Eu tô muito carente. Agora, 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 agora. Você acha que você é meu príncipe encantado. Mamãe, eu tenho namorado. Não, eu tenho namorado. Não, eu tenho namorado. Não, eu tenho namorado. Não, eu tenho namorado. Eu considero marido e mulher. Marido e mulher. A gente vai casar. Vai casar. Do nome do pai, da mãe, do tio, do avô. Vai casar daqui. Coloca a aliancinha nele. Alienta o dedo aí. Coloca a aliança. Vamos casar. Você vai casar comigo? Você vai perder? Você vai perder? Vamos casar. Vamos casar. Vem, vem. Ai, meu Deus. O que vai acontecer comigo agora? Ai, eu tô muito carente. Deixa eu te contar. Me dá um abraço pra me ajudar, por favor. Me abraça. Eu tô sofrendo. Não, fica assim não. Você vai resolver um problema. Meu Deus. Eu te dei um marido e mulher. A gente vai casar. A gente vai casar. Vamos casar. Vamos. Sobe. Tá casado, casa. Vamos casar com ele. Aliança, aliança. Você falou que é... Você falou que é... Agarra, agarra. Agarra aí. Não quero também. Não quero mais. Fala, João Kleber. Bele? Todo mundo em choque aqui hoje, hein? Você pergunta leva na maldade. Roda aí que você vai entender. Delícia. Chefe, um minutinho da sua atenção. Tudo bem? Desculpa incomodar aí. Você não pode dar uma força, não. Como é que eu faço pra não queimar mais a rusca lá na minha quebrada? Que? Queimar? Não. Queimar a rusca. É, mas... Você tá pensando o que que é? Ah, sei lá, meu. Você tá aí tirando uma? Não. Trabalha ali na padaria ali, ó. Os caras quer me mandar embora porque eu tô queimando a rusca direto. Pô, se liga, meu. Eu tô tirando uma na... Ah, não. Sai fora. Mas você tá pensando o que é o quê? Ah, que isso, meu? Isso aqui, pô. É a rusca da padoca. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Troca uma ideia com você, mano. Beleza? Rapidão. Calma. Beleza. Cola aí, mano. Só troca uma ideia com você. Calma. Vou só falar um negócio pra você. Você não pode me dar uma força, não, mano? Diga aí, mano. Hã? Pode falar. Como é que eu faço pra não queimar mais a rusca? Ô, tá tirando, mano. Do quê? Você tá pensando que é o quê? Tá tirando. Trampa aqui, ó. Na padaria que os caras querem mandar embora. É essa a rusca aqui, ó. Sensacional. Bem bolada. Trampa aqui, ó. Oi, João. Tudo bem? Oi, tudo bem? João, olha, eu sou uma mulher que gosta de liberdade, viu? Eu também, Monique. Eu não gosto de ficar presa, não. Eu gosto de liberdade. Acho que isso daí vai dar confusão, hein, Yara? Achei, também acho. Rada aí. Rada aí. Gente... Parou isso daqui? Tem ninguém aí? Pelo amor de Deus, tem ninguém aí? Calma, calma. Respira. O que é isso? Não, não. Isso não. Olha essas duas doidas, viu? Não, não, não. O que é isso? Respira. Fala, João Cleber. Tá pensando que eu vou dar aula de Karate, né? Roda aí que você vai ver, ó. Promoção da hora aí. Ah, moleque. Com licença. Tudo bom? A gente tinha uma promoção na entrada. Ah, viu lá, né? Do rodízio econômico. Isso. Gostaram? Ah, é a opção que vocês querem? Sim. Tá bom, então. Já vou trazer pra vocês. Ficam à vontade? Bate um papo. Beleza. Bom apetite. O que é isso? O que é isso que você trouxe? Ai, como é bom. E vocês querem comer o que, gente? Salmão. Vocês querem chegar e dizer, ah, eu quero salmão. Que salmão, meu? Não. O bagulho é 30 a 4. A senhora tá acostumado com o meu alvo cozido aí? Fica falando aí? Vai ficar nervosinha? Vocês vão querer o rodízio lá? É isso aí, meu irmão. É. O do rodízio lá? O japonês lá econômico? É. Vamos tomar alguma coisa? Suco de laranja? Suco de laranja. E o doutor? Tomar água. Beleza. Com licença, primeiras damas, né? Calma que não é o belete, não. Pensou que era o velho? Vai assar dessa daqui? Isso aqui é a promoção. Rodízio. Rodízio. Econômico. Econômico? Sardinha, mano. Você tá me tirando, mano? Não é, mano. Você chega aqui e quer comer o quê, velho? Não, não. Basta a mão aí, mano. Não vai pra mim. Não, não. Vamos embora. Vamos embora. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar o quê? Deixa eu falar o quê? Patrô, você tá acostumado a comer. Não, mano. Fala comigo, irmão. Fala comigo, irmão. Fala comigo, irmão. Dá uma licença aí. Dá uma licença aí. Dá uma licença aí. Dá licença. Dá licença. E aí, João Cléber, beleza? João, olha só as minhas estagiárias. Dá uma voltinha pra ele vir. Olha, João. Você nem imagina o que vai acontecer, meu. Calzinho pro João. Calzinho pro João. Tchau, João. Tchau, João. Opa. Ô, meu jovem. Muito prazer. Como é que você chama? Gustavo. Gustavo. Olha aqui as minhas estagiárias aqui. Oi. Tudo bem? Gustavo, é o seguinte. Nós estamos aqui na praça fazendo uma demonstração de primeiros socorros. Você já fez boca a boca? Já. Aqui nós temos a Priscila, Yara e a Gabi. As três aqui, entendeu? Mas quem vai fazer o teste com você é a Yara, tá bom? Podemos começar? Atenção. Vamos lá, meninas. Um. Dois. Três. Boca a boca. Boca a boca. Pelo amor de Deus. Vai. Vai, meu. Boca a boca. Vai, rapaz. Boca a boca. 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 Pega aí, por favor. Pega aí. Opa. Tudo bom? Muito prazer. Como é seu nome, amigão? Pode ficar aqui? Igor. Olha, quem trouxe você aqui foi a Gabi, a Yara e a Priscila aqui, entendeu? É o seguinte. Você deve estar estranhando essa cena aqui, né? É que nós estamos fazendo um teste e uma orientação de primeiros socorros, entendeu? Quando eu contar um, dois, três, você vai e faz a respiração boca a boca pra valer. Vamos contar até três. Um. Vem bolada, meu. Vamo rir. Vamo rir. Vamo rir. Vamo rir. Vamo morrer. 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 Oi, João. Tudo bem? Vamo morrer. Vai rolar uma festa aqui em casa hoje. Vem você também. Eu quero ver o que você vai fazer, sua doida. Vocês vão ver o que vai acontecer. Oi, vamos lá, vai ela. Demorou um pouquinho, né? Vai ela. A gente tá meio corrigeira, né? Não, mas você só vai entregar? Eu queria que você participe de uma festinha que a gente tá fazendo, ó. Não vai, vai ser rapidinho. Mas isso é de sorteio da minha amiga. Você vai recusar. Mas é rapidinho. Inventa que o pneu furou, qualquer coisa. Faz aqui com a gente, é lógico. Essa eu quero ver. Você não vai se arrepender, você vai ver. Vou ficar mais confortável. A gente não vai comer nem agora. A gente vai fazer uma festa. Fica à vontade aí, filha. Nesse domingo, hein, minha amiga? O boy chegou. Nosso boy chegou. Meu, vem e fica à vontade aqui. Eu também vou tirar, fica à vontade. A nossa amiga aqui vai amar, né? Vai, vai adorar. A nossa amiga tá despedida de solteiro. Eu não te falei que ia rolar uma despedida de solteiro. Pensa aí, amore. Né, ela tá quente. É, tira a camiseta. A nossa amiga vai amar isso. Esse boy. Você faz academia, amore? Eu vou sorrida de vez em quando. É? Eu vou vender ele. O que vocês acham, meninas? Vem lá. Vai, vai, vai. Agora, agora, agora. É tudo boy, hein? Ninguém vai... Você não vai ver nada. Você vai gostar, viu? Vocês vão ver o que vai acontecer. E é isso, meu? Nossa, você vai amar. Nossa, você vai amar. Você é sensacional, cara. Isso. Beija, 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 beija. Beija, beija, beija. Aê, 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 aê. E, aê, 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 aê. Ela tá gostando, velho. Nossa, que delícia. Olha o negócio. Olha o negócio. É não. É! Ou! O que que é isso aqui? É a nossa amiga que vai tassar. E vai morrer pra você. É o outro lado. Pô, vai partir. Pô. É o outro lado. Pô. É o outro lado. É o outro lado. E aí João, tudo bem? Olha, hoje eu tenho uma proposta pra fazer pras pessoas, hein? Será que elas vão topar? Roda aí que vocês entendem. Oi, tudo bom? Olá, tudo bem? Sou a Pamela, tudo bem? Prazer. Deixa eu te falar uma coisa, eu te vi aqui de longe, você tem uma cara de quem gosta de um programa. Ah, eu gosto. Ainda mais quem tem mulher que nem goste de você. Hoje é baratinho, hein? 50 reais. Baratinho? 50? Você tem aí? Então, eu só tenho 20. Ah, vai, tá bom, vai. Que bom, 20 tá ótimo. É isso aí, ó. Tá aqui, ó. Programa de edição, de formatação, você faz que tá tudo certo, tá bom? Que programa de formatação? É programa de formatação. Você tem cara de quem gosta de fazer programa. Joga dinheiro de volta. Imagina esse dinheiro de volta. Imagina, não joga fora não, porque isso aqui eu vou pegar mais um trouxa. Oi, gata, tudo bom? Posso falar com você um minutinho só? Sim, pode. É que eu tava te olhando de longe, você tem uma cara de quem faz programa e dos bons, sabia? Eu faço programa? Você tá me falando o quê? Tá louca? Não, eu tô falando que você tem cara de quem faz programa, agora você tá achando que você é... Ah, e você? E você? Deixa eu te falar. O meu chefe tá querendo uma pessoa do seu perfil assim, se você quiser até tem esse... Não, não, não! Não, não tem... Quer ver? Tá me tirando. Tá aqui, ó, programa de formatação. Aqui, ó. Segura aí! Programa de formatação. Tô me dando su... Olha a sua grossa! Tá aqui, ó! Oi, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? Tava te vendo de longe ali. Você topa fazer um programinha? Você tem cara de quem gosta, hein? Adoro, eu sou bom, eu faço. 50 reais hoje, tá super baratinho. Você tem aí? Ah, vou desinterar o dinheiro de uma conta, mas... Ah, não tem problema, mas vai valer a pena. Tá bom, tá ótimo. Deixa eu contar aqui, ó. Mas não tá ótimo, o dinheiro não leva desaforo, né? Vou ficar com ele aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Programinha de formatação, programa de edição. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Você pagou, não. Seu dinheiro não, você já pagou, já foi. Que isso? Imagina. Dá aqui que eu vou pegar mais um trouxa. Dá aqui que eu vou pegar mais um trouxa por aí. Vai, trouxa. Fala, João Kleber. É, tá bom. Tudo de novo, meu? Ia te oferecer caldinho de cana, mas não vou te oferecer, sabe por quê? Quando você descobrir a procedência, rola aí que você vai ver. Ah, moleque. E o caldo de cana aí, pra promoção, por favor? Caldo de promoção? Por favor. Tá bem gelado? Bem gelado. E assim, ainda bem que tá gelado, que a máquina quebrou. Vê se tá geladinho, vê se tá gostoso, vê o sabor. Gostoso? Tá bom, tá bom. O que é isso, seu maluco? O que você tá fazendo? Tá doido, doido. E aí você fez isso aqui também, assim? Isso aí eu comecei, levei aí 25 minutos. Não vou tomar essa p***. Você não vai tomar. Você fez tudo isso assim? É. Tá maluco, eu não vou pagar essa porcaria. Não, não paga. Tá bem? Higiene é tudo, né? Tudo, com certeza. Não é? Deu? Pois tá precisando pra gente, por favor? Pode tomar. Bem geladinho? Posso fazer na hora pra vocês que a máquina quebrou? Pode, pode. Pode? Pode, pode. Sensacional, meu amor. O que é isso? O que é isso? O que você tá fazendo? Não. Não, não, pode falar. Vem bolado, vem bolado essa pegadinha. Acabei de falar que a máquina quebrou. A gente achou que era de outro jeito. A gente vai, vai beber. Não, não, pode falar. Toque aqui, pai, matando a sede. Chama lá. Pegadinha inédita, hein? Pegadinha inédita, olha só. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que isso? O desespero da mulher, meu. Mais uma vítima. Meu Deus do céu. Ai, vamos rir, vamos rir. Essa jovem vai entrar em desespero. Olha o que tá acontecendo. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Graças a Deus, tô construindo minha casa. Aí, pense nos ajudantes, é ruim de tempo. Olha aí que você vai ver. Vamos rir no Jô Graveshô. Vamos rir muito, vamos lá. Bande ré pra mim aqui. Ei, ei. Mano, você é surdo? Você pediu a corrida? É, eu mesmo, mas você demora, hein, velho. Demora nada, cara. O carro todo sujo, hein, mano? Tem que ir rapidinho. Beleza. Vou pegar um negócio ali já. Já vem, beleza? Beleza. Pô, nós vamos fazer umas quatro viagens, hein? Beleza. Beleza? Vamos aí. Onde você vai com isso? Tá louco, meu? Tá pensando que meu carro é caçando? Isso aqui não é em Túlio, não, meu. Isso aqui é pra me levar pra outra obra. Você é louco? Pega, chega, né? Deixa eu levar o bagulho aí. Pode se enverrar, ó. Tá doido? Você é folgado, hein, alemão? Você vai ver, seu lixo. Aí! Olha agora. Olha agora! Pera aí o porta-mala aí. Demora, hein, mano? Vou pegar ali já vendo. Oi! Tá louco? Vou colocar a tua caçamba, irmão. Que caçamba, irmão? É em Túlio, irmão. Não, leva aí o bagulho aí pra mim. Sai fora. Tá louco? Vou trazer ao lado, Martínez. Picaçamba, mano. Picaçamba, mano. Oi, João, tudo bom? E aí, beleza, João? O que eu quero e precisa ajuda? Marquinhos, Marquinhos, já cansei de te falar. Cuida da sua saúde. Saúde não é brincadeira, hein? Eu não cuido, eu tô bem. Você tá bem? E você? Eu tô bem. O que você acha? Você acha que eu tô bem? O que, o que, o que, João? Roda aí. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tá com muita pressa? Percadinha, né? Que todo jogo é beijou? A gente tá fazendo o teste do coração grátis aqui. O resultado já sai na hora. Eu posso fazer com você? Sem compromisso nenhum, rapidinho. Vamos lá. Senta aqui, ó. Dá licença. Tá com camiseta aqui? Não. Vamos lá. Respira fundo. Isso, respira. Tô achando que o seu coraçãozinho tá muito brato. Sério, vamos fazer um teste aí pra dar mais uma emoção nesse coração? Vamos fazer o seguinte. Levanta o braço. Isso, abaixa. Você é maluca, meu? Levanta. Vai, vai. Basta o coração. É, pegadinha. É que eu exame de cima e eu embaixo. Isso. Não, 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 não fale sempre comigo. Isso, não, 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 fale sempre. Vai infartar, vai infartar. Teste do coração, moço? Teste do coração? Vamos rir, vamos rir. Posso atrapalhar rapidinho aí? Vem aqui, deixa eu falar com você. Tá resolvendo problema de trabalho? Com certeza. Você sabe que isso daí afeta o coração, né? É. Nosso teste hoje é totalmente gratuito. O que você acha de ser examinado assim por uma mulher assim como eu? Ah, pode ensinar qualquer coisa. Gostou? Coração vai bater mais forte? Posso fazer o teste? Dá licença. Opa, respira fundo. Solta. Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Você tá vivo? Você tá meio pálido? Peraí, não. Vamos fazer um negócio aqui. Levanta o braço. Isso, vai. Abaixa. Abaixa, vai. Isso, segura o quanto mais que você puder. Que isso, meu? Isso. Mate coração! Coração, coração, coração! Que isso? Você tá louco, meu? Ó, vai. O que, o que, o que, o que? Para! Você não precisa. Ô, moço. Opa, João Cléber, beleza, meu irmão? João não tá nada bom, não. Eu vim dar um passeio aqui no parque. De acontecer um imprevisto. Para, maquinha. Eu preciso de ajuda, João. Eu vou procurar ajuda. Espera aí, João. Espera aí, segura aí, João. Desculpa aí, eu tô apavorado aqui, gente. Sabe o que que é? A minha gatinha tá passando mal aí. Você não pode me ajudar? Eu trouxe ela lá no parque, ela tá passando mal. Me ajuda, por favor. Por favor, meu amigo. Ô, meu Deus do céu. Por favor, me ajuda aqui, ó. Aqui, ó. Minha gatinha aqui, ó. Ai, ai, ai. O que que foi? Eu fiz uma respiração boca a boca. Ai, eu vou morrer. Ai, 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 ai. Tá bom? Por que não? Espera, espera, espera. Respiração boca a boca. Minha namorada. Faz respiração boca a boca. Vai lá, vai lá. Você tá louco? Por quê? Você vai dar a sua mulher pro meu marido. Ela tá passando mal. Eles estão passando mal. Coitada, ela tá... Ela tá me deixando mais nervosa. Ai, ai, ai. Ela tá com cãibra. Faz massagem na perna. Faz massagem na perna. Faz aqui, rapaz. Seja homem, rapaz. Seja homem. Opa, opa. Olha o respeito. Calma, calma. Ah, então não precisa. Pode morrer todo. Dá licença, vai. Dá licença, vai. Seu bobão, bobão. Mulher, mandei você, bobão. Ô, pessoal. E mais uma vítima. Mais uma vítima. Eu trouxe a minha gatinha pra passear aqui no parque. Ela tá passando mal. Aí, me ajuda, por favor. Eu tô sozinho. Vem cá, eu vou mostrar pra vocês. Calma, calma. Você tá ali. Calma, calma. Por favor, amigo. Ela tá passando mal. Espera, espera. Tem que ajudar. Tomara, quer saber. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera um pouquinho. Ela tá engraçada. Vem ajudar, meu. Ajuda aqui, rapaz. Ajuda aqui. Ai. É bravo, meu. Oi, João. João, comecei serviço novo. E você sabe, né? Atendimento bom é a alma do negócio. Olha o que essa maluca vai fazer. A minha parte eu vou fazer. Eu vou rir muito. Roda aí que você vai ver. Vamos rir, vamos rir no jogo. Levejou pegadinha inédita. Tudo bem? Já sabe o que vocês querem comer. Um refrigerante. Mais coxinha. Mais alguma coisa? Não? Não faz isso mesmo. Quer voltar? Coxinha. Parece que come coxinha com os corpinhos. Uma gracinha, hein? Vou trazer o refri. Ai, eu tô falando. Mulher tem que ser bem tratada, né não? Mulher tem que ser bem tratada, meu amor. Mulher tem que ser bem tratada, meu amor. Mulher tem que ser bem tratada. Suco aí, pessoal. Vem, vem, vem. Delicinha, hein? Abre o batom. Que bocão, né? Até destacou. Ficou mais bonita ainda. Suco também? Pode ser. Vou voltar. Ai, que cabelo gostoso. É. A impressão minha ou ela tá... Não é a impressão. Vai refrescar a princesa. Suco aí, pessoal. Amendoim, amigão. Precisa, né? Me adiciona no Instagram. Não, não, não. Seja amendoimzinho, moço. Uma moça dessa aqui, ó. Você chegou aqui já na primeira vez, paquerando ela? Tá reclamando o quê, meu filho? Podemos nós três? Ai, não era em mim. Aqui, ó. Volta aqui, amorzinho. Toma um suquinho, refrescar essa boquinha gostosa. Oi, João, tudo bem? João, você sabe que mulher gosta de chamar atenção, né? E quando ela não é notada? Dá uma olhadinha aí que você vai ver o que eu vou fazer. Então, cinema, amor. Você viu o filme que tá no cartaz? Uhum. Você viu o filme que tá no cartaz? Você tá escutando o que eu tô falando com você? Tô, meu. Deixa eu responder aqui, meu. Deixa eu responder aqui pra ficar no celular, é isso? Tô falando com você. Você não tá me ouvindo? Por que você tanto fala? Tem que trabalhar pra te bancar, porque eu te dou tudo. Ah, você me dá? Por que você me dá? E agora você me perturba. Eu te dou tudo. Esse relógio que eu te dei, que é uma fortuna. Se você não sabe. Meu Deus. Vestido, colar. Seja por isso, meu filho, eu te devolvo o vestido. Você vai falar de barraca aqui agora? Ela pinte todo mundo. Todo mundo te olhando. Todo mundo te olhando. Doida, você é barraqueira. Você é barraqueira. Olha, querida, o que é isso? O que é isso? Não se intromete na minha briga, não. Ah! Todo mundo tá te olhando. Ela é louca. Ela é pirada. Vai morrer, vai morrer. Tá vendo aí? Tá vendo aí? E aí, João Cléber? Olha, Tony, seu doido. O que tu vai fazer, seu maluco? Eu gosto que atrasa o meu lado. Atrasa pra ver que eu atraso o deles também. Ai, olha o que esse doido vai fazer. Nesse domingo, você vai rir muito. Deixa ele, João. Deixa ele, João. Vamos rir, vamos rir. Nossa, velho, você tá doadinho, mano. Vai procurar um médico, irmão. Poxa, tá rindo, mano. Deixa eu cagar. Pode cagar, né? Mas vamos cagar educadamente, né? Gente, olha o que vai acontecer. Já deu o quê? O papel. O papel tá aí. Tem papel aqui não, mano. Tá sujo? Toma, mano. Tudo de lado aqui. Tô adiantando um lado pra você aí, tá? Ó, limpa. Pô, vou limpar tudo aqui no jornal, mano. É, já limpa na próxima. Se você for fazer, já vem com o letrinho. Tá sujo, aí? Tô, mano. Você tá muito sujo? Tô, mano. Calma que ele vai limpar aí, ó. Que isso? Que isso? O que é isso? Não, não, pera aí. Não, não, pera aí, mano. Pera aí, mano. Aí, ó. Mais um. Vamos ver. Eita! Vai estragar o bagulho aí não, viu? Com barriga? É, louco. Sei lá, mano. Tá osso. Você comeu onde? Vocês vão ver isso aí. Mãe, né? Ô, chefe. Fala. Tem papel aqui não, mano? O papel tá aí, mano. Coloquei o papel ali. Não tem, tio. Tô tentando aqui, só que não tem nada, mano. Não tem? Ai, vamos rir, vamos rir. Você tá sujo? Ai, meu irmão. Eu quero papel só. Só isso. Dá uma lubrificada aí. Vira o bumbum aí. É isso. Olha o que o Toninho tá fazendo, meu. E aí, tio? E aí, tio? E aí, tio? E aí, tio? E aí, João, beleza? Oi, João, tudo bom? João, é o seguinte. Tem gente que enxerga demais e gente que enxerga de menos. É verdade, Marquinhos e ó. Tô enxergando muito bem lá. Não? Tá ruim. Deixa quieto, vai. E aí, quem vai fazer o teste de vista dos dois? Você? O que que tá acontecendo? Ai, tem um pouco de dificuldade. Tem que enxergar. Tem um pouco de cabelo. Ah, é o sintoma, velho. É o seguinte. A promoção desta semana é você fazendo o seu teste de vista, você ganha um grátis. Como é que tá a sua visão? Então, vamos fazer o teste também. Você ganha grátis, tá bom? Beleza? Pode ficar em pé, por gentileza? Aí. Põe a cadeira aqui pra frente um pouquinho pra ficar livre. Isso. Fica os dois aí. Começar por você, tá bom? Fala. Fala todas as letras. Ah, tá bom. Seu caso é mais fácil então, tá bom? Vamos conselhar agora? Vai, vem. P. H. A. C. Espera, não. Não tá dando certo. Ô, Priscila, por favor. Meu auxiliar vai dar uma força aqui porque o caso dele tá pior, viu? Olha lá. Olha, olha agora, olha agora. É pra ele. Tá com dificuldade? Mostra as letras aí. Vamos ver. Vem cá, mostra aqui a letra L. Mostra aqui a letra L. Mostra aqui a letra L. Nossa, você é louco. Tô ajudando ele, moça. Tô ajudando nada. Ele tem que fazer o teste lá, né? Aqui, não. Que teste é esse? Dania, seja homem, rapaz. Vem cá. Vai fazer um teste pra ele lá. Pra quê que precisa da sua assistente? E você também? O que, Rogão? Olha o respeito. Olha o respeito. Olha o respeito. Você é um banana mesmo, hein, Dania? Oi, João. Tudo bem? Tô com um probleminha e só um homem pode me ajudar. Vocês vão ver isso aí. Oi, moço. Podia me ajudar, por favor? Te ajudar? É. Como assim? Ah, tira minha calcinha, meu sutiã. Sério? Por favor. Pode ser? Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Você gosta? Você consegue tirar pra mim? Pode. Pode ser? Opa. Vou te pegar lá embaixo e tá aberto, tá bom? Que bom que você veio. Prazer, hein? Não é, Aline? Vou me ajudar mesmo? Vou. Vem aqui comigo, então. Consegue tirar minha calcinha? Você tinha assim? Sim. Que bom que você veio, hein? Agora me ajuda aqui, ó. Tá emperrado. Tira pra mim, por favor. Minha calcinha e meu sutiã. Muito bom, muito bom, muito bom. Foi. É que tá emperrado. Não tô conseguindo tirar. Tá com nó. É sério. Tira pra mim. Não, tira pra mim ali, aquilo. Eu não falei nada de mais. Era pra você tirar minha calcinha. Você me chama lá fora? Foi. Não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Tira lá. Tira lá. Não, não. Eu vou chamar a polícia, hein? Oi, moço. Oi, tudo bom? Tudo bem? Posso me ajudar, por favor? Posso e quê? Vou tirar minha calcinha e meu sutiã. Nossa. O que você acha? Já quer entrar, já. Já quer entrar, já. Tá aberto. Pode vir. Vem correndo. Vocês vão ver. Oi, moço. Como é que você veio mesmo? Que bom. Prazer. Você me ajuda mesmo? Me ajuda sim, eu ajudo muito. Não vem aqui, não. Agora não. Peraí. Olha o correbe da nossa atriz. Vamos ver aqui com ele, então. Calma. Tira a maninha, hein? Olha lá. Olha lá. Beleza. Que bom. Você veio me ajudar. Estou sozinha. Precisa de ajuda. Tira lá pra mim, amor, por favor. Tira? eu falei o que para você lá fora mas você não tá conseguindo se trocar daqui o joão tudo bem fala joão beleza existem umas músicas que eu fico louquinha então eu tenho uma boa quiara porque calma eu tô dançando não posso não é porque eu gosto daquela música eu me empolgo ae vamos rir vamos rir calma gente vem aqui dançar comigo ai estressada nossa eu amo essa música da hora né gente que é isso que é isso que é isso tá doida meu não é que eu amo essa música me lembra os tempos de boate tem problema não você tem problema você tá incomodada eu tô incomodada eu tô incomodada tá incomodada é meu marido sai daqui não eu nem vi esse homem nem vi esse homem inscrito sai você recalcada atrasada olha agora olha agora olha agora só um minuto aí no banheiro tá bom só um minutinho obrigado pode ver oi joão tudo bem joão você acredita que meu marido foi viajar pois é e me deixou com um problemão e agora como é que eu vou resolver dá uma olhadinha aí casal casal por favor rapidinho você pode me ajudar eu tô com esse monte de chave que eu tô perdida que quer me ajudar para não poder abrir onde você vai moço não é para abrir o carro não acho que essa daqui ó só segura aqui é essa abre aqui pra mim você é louca que é isso sacola o que é que eu hein vai com a também só abrir aqui o cinto casal agora por favor pode me ajudar aqui rapidinho ai eu peguei esse molho de chave aqui agora eu não sei qual que é a chave será que você sabe qual que é que é uma olhadinha aqui pra mim você quer tentar não onde é que você vai moço não não é para abrir o carro não ó segura aqui a chave para abrir isso aqui vai tentando aí vai tentando aí é para abrir o cinto deixou aqui comigo esse cinto Oé, meu co-p****. Ô moço, abre aqui pra mim, moço. Você quer chutar? Olha... Olha! E aí, João, tudo bom? Olha isso, minha filha! Olha, João, eu vou te contar. Trabalhar em oficina, em dia quente, não é fácil não, viu? Mas a gente atende todo mundo. Olha aí, vem? Aí, parou, parou, parou. Valeu. Oi, tudo bom? Boa tarde. Vocês vão rir muito. Vamos rir, vamos rir. Tendo a mão do óleo, tem que se desse uma olhada também, por favor. Vou dar uma olhadinha aqui, tá? Nossa, mas... Tá muito quente, viu? Nossa, tá muito quente. Vou começar a trabalhar no seu carro, senhora. É, assim. Mas brincadeira com a minha cara, né? Não. Tá bem quente mesmo. Você não tá com calor, você tá assim. Aqui parece um p*** mecânica. Mas eu trabalho como mecânica e eu tô tentando trabalhar no seu carro. Vocês vão pegar a estrada assim? Eu paro onde eu quiser, eu paro de Deus, você não toca. Lá na frente é mais caro, tá? Oi, João, tudo bem? Eu adoro fazer ioga e adoro relaxar no parque. Mas tem gente que não gosta. Roda aí que vocês vão ver. Olha o que essa doida vai fazer. Pegadinha. Vamos rir, vamos rir no jogueira todo esse domingo. Não atrapalha vocês aqui, não, né? Não, mas que pena. Vai fazer em volta pelada aqui? Calma, moça. Tô gostando. Você não me respeita? Eu tô com meu namorado aqui. Não, você vai pra lá. Perita, dá licença. A gente não vai aqui primeiro, melhor você sair. Você tá esgotando a minha energia. Não, eu que tô ficando estressada com você. Você tá achando que tá muito nervosinha? Tá muito nervosinha? O que eu ia fazer com você? Se liga. Calma. Que mulher nervosa. Ou negativa. É negativa demais. Oi, que casal lindo. Não vou atrapalhar vocês, eu prometo. Vou só fazer minha ioga aqui. Você pode me ajudar, moço? Você não se incomoda, né? Tá ciumenta? Que bom. Eu sou bem tranquila. Aqui eu me sinto tão leve, natureza. Não sei lá, mas aqui é um parque. Não, eu tô aqui por isso mesmo. Você vai ficar aqui. Porque aqui é o lugar que eu faço. Você tá ficando louca? Você tá usando o meu lugar. Não, você tá aqui. E que você tá olhando pra ela? Moça. Vai, vai, moça. Aqui é um parque, pelo amor de Deus. Calma, calma. Calma. O que você tá olhando pra ela? Você tá ficando louca? Vamos embora, vamos. Oi, João. Tudo bem? Monalini. As vezes pra gente conversar o que a gente quer, tem que começar pela sogra. Assiste aí que você vai entender. Oi, amor. Olha, amor, que eu comprei pra sogrinha. Como assim, sogrinha? Minha sogra, mãe dele. Você não sabia? Tá? Você entrega pra ela, você fala pra ela que é uma... Vai treinar... Que isso? Não, cobrou com tanto carinho. Ele vai levar assim, ué. Quem é você? Vai, leva pra ela, tá bom? Como assim? Ó, leva pra ela. Meu Deus do céu. Oi, meu anjinho cacheado. Te achei. Só um minutinho. Comprei o presente da sogrinha. Já não conhece ele. Ué, de toda noite que a gente tá junto. Toda noite? Como assim? Quando ele sai do trabalho. Pra que esse presente? É pra minha sogra. Olha aqui, você fala pra essa mulher. Não. Casado então sou amante? Sensacional. Olha aqui. Olha ali. E domingo eu tô lá, tá? Domingo tá largada. Domingo tô... Tá bom. Ui. Gente, mas que louca. Ih, ela quase acabou com a minha pedra aqui. Ei, amor, mais tarde, tá? Oi, João. Tudo bom? João, falou que é de graça. Todo mundo quer, né? Ah, não sei não, viu? Vamos ver. Roda aí. Olha o que a Priscila vai fazer. Tudo bem? Pegadinha. Ele tá no João Kleber Show desse domingo. Prazer, Priscila, você? Cleiton. Cleiton. Nossa, todo atiradão. É solteiro, né? Solteiro. Ai, que legal. Cleiton, na verdade eu tenho uma opinião sua. O que você acha assim? Eu tô fazendo academia, minhas pernas. Vou montar na nuca. Tá? Tá legal? Você gostou? Eu não. É mesmo? Ai, sabe o que que é que eu queria dar? Que isso, meu? De graça. Pra você não iria cobrar? Não sei. Pra mim tá ótimo. É mesmo? De graça tem injeção na testa, né? Ah, pra quê? Não é? De graça tem injeção na testa? Aí, tá vendo? Até você tá acordando. Ah, então tá bom. Então eu vou dar. Ô, vem. Calma, injeção na testa. Ué, você não falou que de graça tem injeção na testa? Bem bolada, bem bolada. Ei, posso te atrapalhar um pouquinho? Tudo bem? Prazer. Tudo. Prazer, Anderson. Não sei como te cumprimentar com um beijinho no rosto. Gostei de você. Ô, Anderson, deixa eu te falar uma coisa. É... Ai, é que eu gosto de falar com as pessoas embrexidas. É sério mesmo? Nossa, mano. O que que você acha assim? O que que você acha assim? Como é que tá meu corpo assim? Não vou lá nunca. Você gostou? É mesmo? Sabe que tá de graça. Dá? Sério? Dá, dá. Sério? É, de graça? Pode ser? Pode ser? De graça tem injeção na testa, né? Não é verdade? Eu tenho injeção na testa? Não é verdade? Ah, que legal. Você é muito legal. Vamos lá. Injeção na testa? Você não falou que de graça... Você achou que eu fosse dar o quê, meu filho? Olha o tamanho dessa injeção aqui. Eu entro no João Campeão. Vamos rir, vamos rir. Seu grosso. Oi, João, meu lindo. Tudo bem? João, hoje é dia de eu cuidar da irmãzinha. Ela dá trabalho, mas eu vou dar conta. Roda aí. Ô, menina! Sai daí de cima. Vem aqui. Meu Deus do céu. Essa menina foi rasgar a roupa. Oi, licença. Tudo bom? Desculpa atrapalhar vocês. Será que você quer me ajudar? Tô cuidando da minha irmãzinha. Ela rasgou a roupa, tadinha. Brincando na árvore. Ele rasgou e, ó, vou ter que comprar outra na outra. Você vai ficar com ela pra mim? Um pouquinho. Só vai comprar uma roupa pra ela. Pra ela não ficar sozinha. Pode ser? Pode. Pera aí. Yara, vem cá, maninha. Fica aqui com ele. Senta aqui com ele, no colo dele, qualquer coisa, aqui do lado. Senta... Você não vai ficar com ela? Você tá louca? É uma irmãzinha. Senta, irmãzinha. Ele vai te carregar no colo. Embora o quê? Ai, meu Deus, que desespero. A bichinha deve tá pelada. Oi. Ai... Desculpa atrapalhar vocês. Tô desesperada. Tô cuidando da minha irmãzinha aqui. E ela caiu, rasgou a roupa todinha. Tá pelada. Fica com ela um minutinho só pra mim comprar uma roupa numa loja pra ela. É um minutinho, tadinha a dela. Mas vocês não vão sair daqui não, né? Não, não. Pelo amor de Deus. Vem me... Eles vão ficar. Fica... Eu não vou. Cuidado. Que que foi? Você não disse que ficaria com ela? Ai, meu Deus. Que doida. Ela acabou de falar... E aí, João. Tudo bem? É, João. Tá fácil pra ninguém, não, né? É, senhora de novo. Vou engraxar uns sapatos por aí agora. Dá uma olhadinha pra ver o que vai dar. É outra coisa. Olha o que ela vai fazer. Vocês vão se divertir muito. Taca aí. Vamos rir, vamos rir. Boa tarde, casal. Tudo bom? É, eu tava ali de trás ali vendo o seu sapato. Tá precisando dar uma engraxada, né? Eu tô fazendo engraxate. Tô trabalhando como engraxate. Dá uma ajudinha pra mim. É rapidinho, amor. Dois minutos, eu engraxo seus dois sapatos. Tá com pressa. Apá. Vamos lá, amigo. Vai ficar bem da hora esse sapato aí. Dá um talento nele pra você. Nossa, eu não presto pra trabalhar nesse calor. Peraí, deixa eu tirar minha blusa. Vamos poder ficar mais à vontade e trabalhar direito. Tem que trabalhar no fresquinho. Ô, ô, ô. Que isso? Ai. Para, meu. Que isso? Ué. O que você tá fazendo? Tô engraxando o sapato dele. Nossa, você tá seduzindo meu marido. Você é louca? Tá seduzindo, moço. Peraí. Olha. Tá batendo em mim por quê? Você é louca? Bebeu? Que isso? Olha. Olha o desrespeito, hein? Boa tarde, casal. Tudo bom? E aí, vamos dar uma engraxada aí nesse sapatinho rapidinho. Vamos dar uma engraxadinha aí? Não, moço. Você precisa ser meu último cliente do dia pra mim ganhar o dia hoje. Vamos lá? Sem compromisso. Pode ser? Vamos lá? Vamos dar uma ajeitada? Ó. Só que eu não sirvo pra trabalhar nesse calor. Meu Deus. Tá muito quente, né? Deixa eu colocar minha blusa aqui. Dá um talento nesse sapato, hein? Vamos rir. Vamos rir. Ô, querido. Você tá pensando que você tá fazendo o quê? Ô, moço. Você vem trabalhar e fica fazendo isso na frente do meu namorado? Você tá empacando o meu trabalho. Tá empacando o meu trabalho, nada. Olha o jeito que você tá. Isso é trabalho? Você me larga. Esse é meu ganha-pão, moça. O problema é seu, filha. Olha a roupa que você vem. E daí? Para o calão. Qual é o teu problema? Não tem problema, vai. Dá um pezinho aqui, moço. Vamos embora, vai. Olha. Que isso. Oi, João Cleber. Tudo bem? Fala, João. Vocês duas? João, duas candidatas pra uma vaga. Imagina só, hein? Dá um calor. Já apertei, amiga. Amiga, eu tô tão nervosa com essa entrevista que eu tô até com calor. Ai. Ai, amiga, eu também tô nervosa. Tá me dando até calor. Acho que eu vou abrir isso aqui. Que pouca sorvore é essa? Nossa. Que pouca sorvore é essa? Que pouca sorvore é essa? Pelo amor de Deus. Ô, você também vai botar o braço? Que sorvore é essa, gente. O que é que você quer dizer assim com a gente? Tá fora, pode ser. Você tá louca? Cota uma cilada. Não dá licença. Tá quente? Vai, vai. Nossa. Que absurdo. Ui. Deixa eu falar. Nossa. Eu tô nervosa, hein? Que desculpa. Eu tô nervosa. Tá super tensa. Ela escalou, né? Ela escalou. Entendeu? Tá, né, menina? Tá, eu tô suando. Você acha melhor, né? Que isso? Que **** é essa moça? Fecha a roupa, respeita o meu marido aqui no elevador. Não, aqui é um escritório. Não, para de olhar. Não, não é assim. Fecha a sua roupa. Para de olhar. Só tá aumentando o calor, hein? Meu Deus. Para de olhar. Não funcionam os olhos, né? Agora, olha agora. Nossa, a gente tá atrasada, né? A gente correu, agora aumentou o calor. Apertou, amiga? Meninas, eu tô nervosa já. Nossa, essa carreira, amiga, tá muito quente. Não tô aguentando mais. Menina, muito bom. Tá sem ar-condicionada aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá sem ar-condicionada, né? Acho que tá bom mesmo. Que **** é essa, meu? Bosta o quê? Na frente do meu marido? Menina, eu tô nervosa. A cara sabe é essa? Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Meu, que falta é de respeito. Calma! 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 Vamos rir, Capriciela, vamos rir! Res Ladies. Tudo bom? Tô com um minutinho de tempo de vocês. Rapidinho. Como rendo de fome... Não tem uma moedinha pra me dar? Qualquer moedinha que vocês tiverem. Eu tô com muita fome. É sério... Olha só como eu tô desnutrida. Mentira, eu tô desnutrida. Desnutrida. Tá sem roupa! De league sem roupa. Por isso que eu tô te pedindo moedinha, moço. Aqui, ó, tô desnutrida. Dá uma palavrinha com vocês, rapaz. Eu não mordo, não, moço, eu não mordo. Rapidinho, é que eu tô com fome, entendeu? Você tem uma moedinha. Não, olha como é que eu tô desnutrida, ó. Ó, ó, eu tô desnutrida, ó. Tá vendo? Moço, eu tô desnutrida. Vambora. Me arruma moeda. Eu tô desnutrida aqui, moço. Não, moço, eu não tenho não, pode me sair. Fala, João, tudo bem? João, ultimamente esse relacionamento anda meio frio, né? Mas eu tenho um segredo pra dar aquela apimentada. Quer saber, né? Tá curioso? Então roda aí. Olha o que essa doida vai fazer. Vamos rir no jogueiro. Boa tarde, com licença, casal. Deixa eu te falar, eu acabei de voltar de viagem e eu tô desempregado. Você sabe que as coisas não tá fáceis, né? E eu tô vendendo lingerie, você quer dar uma olhadinha? Assim, é uma mais linda que a outra e tá num preço muito bom, sabe? Aqui. Não, não. Mas mulher, lingerie não quer demais. É tão bom. Acho que ele vai... Não, menina, mas tá 10 reais só os conjuntinhos. Eu vou mostrar pra ele, porque você sabe que a opinião masculina é melhor, né? Eles vão gostar, ó. Tem o rosa, rosa, azul. É 10 reais só, moça. Aqui, ó. Você vai ficar bem na lingerie. Olha aqui. Ele gostou, eu tenho certeza. Ó. E aí, riu muito? Quem é que vai levar a caneca? Quem é? Agora, amanhã, você vai saber em todas as redes sociais do programa João Cláudio Show quem foi o vencedor, hein? E, ó. Mande mais desafios. Mande pros atores, como hoje. Tá legal? Até amanhã. Mas, ó. Fica agora com meu amigo Marcelo de Cavalho. É com você, Marcelinho! João Cláudio. Cláudio. Amanhã, 9h30, você na TV. muito alemão nosso site. José, quem eCómo, vocês que conversam Adriós insgesamt? Um dia, tá legal? Amanhã, tem